Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Engraçado que tá todo mundo caminhando pro mesmo lugarzinho, né? Eu lembro que antigamente eu encontrei as meninas, agora no aniversário da Rafa Ukman. Primeira coisa que a gente fala assim, olha amiga, tô tão cansada. Amiga, mas tá todo mundo, né? Real. Mas você sempre foi meio cansada, nunca fez a barba. Obrigada, gente. Foi ótimo, tá? Amiga, total. Mas eu tava começando também, sempre que a gente tá encontrando as drags, tá sempre nesse papo. Antigamente a gente falava, ai, nossa, não vejo a hora que vai chegar um look, não sei o que. Ai, amiga. Não vejo a hora de tirar essa roupa, essa peruca. Então peço até desculpa ter te convidado, fazer passar por isso, amiga. Mandaram a polícia me trouxe. É dívida de jogo, eu sei que é dívida de jogo. Ah, Samira, mas fiquei muito feliz de você ter aceitado. Imagina, eu amo você. Saído do covil, né? É um covil mesmo. A pessoa chega lá em casa, abre a porta, você não quer dar uma arejada? Tem uma sociedade que vai acontecer. Não sai de casa, porque sua casa é um palácio, né, querida? Que já fui lá fazer visitinha, comi horrores no seu aniversário, enfim. Samira, aqui a gente tem várias dinâmicas, tá bom? Uma das dinâmicas se chama Bocão da Vovó. É um bocão? É um bocãozão. Quer dizer, na teoria, é um bocãozão. É que meu bocão é muito guloso, né, Samira? Nós drags temos um bocão guloso. Eu pensei assim, vou no programa da Loura e vai ficar uma coisa assim, mais que ela assusta. Cheguei aqui, já tá falando de bocão guloso. Ah, amiga, esse meu personagem já faz uns quatro anos que eu larguei pra trás. Ah, já foi, já foi. Isso daí é pré-pandemia. Pós-pandemia, é ladeira abaixo mesmo, sabe? Tá certíssimo. Mas o Bocão da Vovó é isso aqui, não se assuste. O que é isso aqui? Você deve estar se perguntando, esse baixo orçamento aqui do meu programa, tá bom? O que seria isso aqui? Eu tô entendendo onde que tá a boca. A boca é aqui, ó, aqui. A boca. A gente fala bocão, mas é pra pensar que é outra coisa, que é larguinha assim da Vovó, entendeu? Entendi. Você imagina quantas pérolas tem aqui dentro, Samira? Mais de mil, com certeza. Mais de mil, você acha? É que todas elas não são do mesmo tamanho, né? É, então, tem várias. Tem uma grandinha. Que dá pra trollar, assim. Eu vou dizer, tipo assim, não, agora menos. Acho que menos de mil. Acho que uns 700. 700, mas não vai ter 700 redondo, né? Mas você joga nos 700, é isso? Ah, eu vou, tipo, 720, assim. 720 é um número legal. Se você acertar, Samira, sabia o que você ganha? Nada! Ganha, sim! Olha, ganho, ganho! Eu dou pics pra quem postar a hashtag Lorelaive lá no Twitter, dizendo quantas pérolas tem no bocão da Vovó. Vai ganhar um pics de 100 reais da vovozinha aqui hoje. É o que a gente pode estar entregando. Eu pensei em levantar pra mostrar, mas fiquei com medo de cair tudo. É, sim. Porque posto tá de escola. Jogando pérolas aos porcos. Cenário, é melhor deixar aqui. Não, ai, que cenário seria esse, né? Tu deram um monte de pérolas aqui, assim. Se bem que a gente não tem muita noção. Mas então, ó, hashtag Lorelaive. Aqui dentro tem a resposta, tá bom? Chique. As pérolas a gente já trouxe em outro programa. Ninguém conseguiu acertar, porque é um número… Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você já sabe, você já sabe? Eu não sei também. Eu peço pra produção não me contar pra eu também chutar. Eu acho que tem mais de mil. Eu acho que deve ter umas mil e oitocentas, amigo. Não, mil e oitocentas, não. Não, não é muita. Não, mas a gente compra saquinho de pérola, assim. Tipo, mil pérola. Eu acho que é um saquinho menor, lá no Braz. É, de pérola você entende bem. Agora você tem a pérola. Ah, nega, senhora pérola. Tem uma coisa assim. Pérola, aplicações. É, olha o meu sapato. Olha aí, ó. O pior sapato é da Robitmull mesmo, viu? O que é que você é assinada a Robitmull? Sou top drag, né, querido? Sou top drag. Top, eu não sei, mas drag é boron drag. Eu sou a boron drag. A gente tá um friozinho em São Paulo. Ai, eu tô assim, sabe? Tá um friozinho difícil, né, amiga? Amiga, tá difícil. E ainda mais pra quem é solteira. Você tá solteira, Samira? Amiga, eu tô só aquele vício. Tá um frio do caralho. Como eu não tenho marido, eu vou dormir com o teu. Ah, mas aqui em São Paulo, todo mundo dorme com o marido de todo mundo. É, já é? É tudo relacionamento aberto. Mas a gente vai trazer esse tema aqui hoje, inclusive, sabia? Relacionamento aberto? Querida, eu peguei todas as polêmicas de Twitter, sabe essa coisa? Amiga, eu não tô bem emocionalmente. Será que vale a pena? Não, mas eu te poupo, tá bom? Pode deixar. Se você quiser chorar também, aumenta a minha audiência. Vou fazer esse esforço pra você. É uma coisa que é boa. Mas a chorar hoje em dia não tá sendo mais esforço, senão tá sendo… Ah, Samira, você quer confessar alguma coisa pro público? Eu sou ex-gay. Ai, que pesado. Já começou um corte de cancelamento aqui, gente. Ah, não sei, às vezes você pode ter se descoberto bissexual, né? Imagina. Mas eu tô vendo essa possibilidade, sabia? Por que não, né? Exato. Mas isso é muito comum, né? A vida vai indo, é? As pessoas se descobrem com o passar do tempo. Gente, eu tô… Eu acho que eu parei de achar que eu sou alguma coisa. Eu sou o que tiver dando pra ser. Você tá assim também? É, eu tô. Tipo assim, às vezes, acho que nessa minha beira, nos meus 30, eu tô muito assim… Você não chegou nos 30 ainda, já tá com a energia lá embaixo, amiga. Você viu, acho que nos 40, eu não já tô mais nem viva. Acho que nos 40, a gente já pode soltar a nota de falecimento, que eu louco. Ai, não fale assim. Porque pra quem não sabe, gente, Samira Close, ela é a youtuber LGBTQIA+, gamer, mais famosa do Brasil. Olha! Um grande exemplo… Exemplo, eu não sei, mas uma vez. Exemplo de porra, né? Uma pessoa que abriu portas, que incentivou muitas bichas a botar peruca, a fazer gameplay. E você é realmente uma das precursoras, né, Samira? Total, amiga, eu fico muito feliz. E o mais louco é que, tipo, tanto esse rolê da drag, quanto esse rolê do gamer e etc, foi tudo meio… Nada premeditado, assim. Acho que pra mim, eu sempre falo esse lance, eu demorei um tempo pra entender, tipo, sou drag. Eu fiquei, drag? Sou drag? Porque pra mim era, tipo, botar uma peruca, uma coisa que eu sempre gostei, um batom. Era mais um fervo de podesse. Era mais uma brincadeira de live. E até a pessoa falou assim, nossa, ai que da hora, uma drag gamer. Um drag gamer, será? Aí eu abracei a ideia e tamo aí. Porque chega publi pra drag, né, ou é uma bocanhada que você não pode perder também, né, amiga? Já imagina, as coisas tá caríssimas. E agora os cancelamentos, as publi… Já foi muito cancelada, Samira? Amiga, eu tô pensando se eu ainda tenho carreira. Às vezes eu fico analisando, eu fico… Hum, será? Acho que sim. Tem, amiga, tem carreira, sim. Amiga, 2023, tem alguém que não foi cancelada ainda? Acho que sua mãe… Quem não foi cancelado não teve nada relevante publicado, né? É, tem isso. Eu acho que é muito sobre isso. Mas quanto mais tempo de internet a gente tem, mais cancelamento a gente vai ter. Porque o que a gente produzia cinco, seis anos atrás, hoje em dia já é cancelável, entendeu? É verdade. Então não dá pra saber. Caralho, amiga, agora eu fiquei passada real, né? Tipo, a carreira que a gente vai montando, vai derrubando a gente… E na época que a gente tá construindo, a gente tá achando que tá tudo bem, que tá divertido, que tá certo. Daí quando você para e olha, você pensa, meu Deus, eu falava esse tipo de coisa anos atrás. E na época ninguém apontava, com o tempo a gente aponta. É, o pessoal, quando eu fazia live de GTA, que o personagem ficou muito famoso, era a Ágata Feroz. O pessoal fala, ah, por que você não volta com a Ágata? Eu falei, gente, vocês querem que eu seja despejada do meu apartamento? Vocês querem que eu vá à falência? Mas por quê? O que você falava nessas lives, Samir? Nossa, eu nunca falei nada que preste, mas com a Ágata era pior ainda. Nada com nada, era uma duração total. E como é que você faz pra superar um cancelamento, Samir? Eu não faço nada. Não? Não, eu não tenho alguma coisa pra fazer pra superar o cancelamento. Não, mas não digo assim pro mundo, mas com você, sabe? Porque, amiga, juro pra você, você deve sentir isso também. Todo vídeo que eu posto, hoje em dia todo, eu posso estar falando, sei lá, do ET Bilu. Dá tipo, ah, eu sei que o vídeo entrou no ar. Eu tenho medo de entrar nos comentários e ver se... Será que eu falei alguma coisa que eu tô cancelada? Total. Amiga, e pode ser qualquer tema. Qualquer tema. Na live, então, eu fico assim, engatilhadíssima. Todo final de live, eu tô... Será que me cancelei dessa vez? Total. Como é que você faz pra lidar? Amiga, tipo, atualmente, falando no rolê do tema de hoje, Twitter uma coisa que eu não faço mais é olhar comentário. Eu não tenho mais esse rolê de ficar será que agradei todo mundo? Será que todo mundo gostou? Porque no final das contas, todo mundo não vai gostar. É legal aceitar isso. Tipo assim, aceitar que uma galera já não gosta de você e vai continuar não gostando. Tá tudo certo, eu também não gosto de um monte de gente. Mas é que eu acho que o cancelamento não é nem sobre gostar ou não da gente e sim por a gente ter errado publicamente. Isso é muito difícil de lidar. Agora, sabe que eu fico muito passada? Não sei se você concorda comigo, mas é um peso que eu só vejo dentro da nossa comunidade. Assim, você acha que hétero também tem esse rolê? Amiga, boa nenhuma! Os héteros deita e rola. É bolsonarista, é André Valadão no meio do cu do caralho. E não dá em nada, amiga. E as gays estão lá indo no show da Cláudia Leite. Sabe, ninguém se importa com o que os héteros fazem. Mas a verdade é que também tem aquilo que é uma frase clássica do Twitter. Será que se a gente desligasse, deslogasse do Twitter, esses problemas existiriam na vida real? Muita coisa não, né? Muita coisa não. É igual o pessoal que, tipo assim, às vezes você passa por um momento de que você falou uma merda, alguma coisa do tipo, e você tomou um montão de hate. E aí você desliga o computador e vai na padaria, tipo assim, Ah, existe, tem uma vida aqui, tipo, você vai numa festa, o pessoal chega, cumprimenta, brinca. E é um rolê muito. Eu acho que a rede social, pelo menos pra mim, Twitter, eu particularmente, desde o começo do ano, eu quase não uso mais. Eu entro pra divulgar alguma coisa que eu tô fazendo, uma live, mas eu já não uso. Você é frequente de Twitter hoje em dia? Amiga, eu sou obcecada em Twitter. Real, oficial. E no último mês, assim, isso tem sido um problema. É aquela rede que eu tô, que eu abro sem querer, sabe? Quando eu vejo, caralho, voltei no Twitter, caralho, voltei no Twitter. Eu abro muito, assim, e também porque eu tiro muito tema de vídeo, de podcast, tudo de polêmiquinhas do Twitter, de coisas do Twitter, assim. Mas eu também mudei muito o tipo de pessoas que eu sigo. Olha, eu sigo muita gente que é biólogo, adoro ver as coisas de biologia. Então sai muito da nossa bolha, entendeu? Acho que isso também me faz bem no Twitter, que às vezes... Parar de seguir as pessoas que são canceladeira, que são pesada, né? É, é total, porque tipo assim, às vezes no Twitter tem umas coisas que você lê, assim... Aí parece que você tá entrando num limbo, assim, né? Tipo assim, meu Deus, o que eu tô lendo? O que essas bichas estão falando, Bianca? E a gente não só lê, como a gente estimula esse limbo a crescer, né? Porque você, quando tá ali no Twitter, e você tá muito viciadinha, você vê... Ai, as bichas estão cancelando o André Valadão. Ai, vou dar RT nessa bicha que lacrou com ele. Daí você só tá alimentando mais essa máquina. Um moleque, uma hora ou outra, vem em você também, né? É, é total, é bizarro, assim. Ai, como é sofrido criar pra internet, né, amiga? Ai, eu não gosto. Ai, como é sofrido. Eu fico muito mal. Chegou aqui um superchat da Gabriela Lunar. Gente, manda superchat de dinheiro, por favor, a gente tá... Olha, não tá legal. Pode mandar nudes na DM, Samira? Se for uma piroca do bem, né? Se for aquela coisa mexuruca, fica pra você mesmo. Mas o que é mexuruca pra você? Amiga, 25 pra mim já é mexuruca. É, seu bocão também tá grande, hein, amiga? Amiga, tá grande, grande e precisando... É melhor você lê. Tá precisando nada, Samira? Que macho aqui não falta pra você. Não, imagina, mas eu sou emuxa. Na internet eu sou, tipo, putona. Falo mó putaria. Esses dias eu fui ficar com o cara, ele foi lá em casa. Aí ele chegou, né? Ele já tava assim... Acho que ele bateu na porta... Pode falar a palavra? Pode. Pode. Acho que ele bateu na porta assim com a piroca. Pá, pá, pá. Olha que delícia. Tava uma coisa. Aí quando ele entrou, acho que ele já tava... Eu pensei até que tinha câmera que ia gravar um porro dentro da minha casa. Aí eu falei assim, não, vamos com calma. Você já assistiu o estúdio Ghibli? Aí eu vou colocar um filminho pra você, o Castelo Animado. Ai, o Castelo Animado é um clássico, um clássico. Você tá falando sério, você tá zoando? Eu tô falando super sério. Ai, que broxante isso aí. Eu também acho. Teve uma vez, mas faz tempo, foi no Grindr. Uma das poucas vezes que eu encontrei alguém do Grindr. O menino chegou, a gente começou a conversar. Ele falou assim, vem cá. Você chamou pra mim pra fuder ou foi pra conversar? Só pra mim saber. Aí eu falei, vamos conversar e fuder depois? Ele falou, é então, acho que eu vim só pra fuder mesmo. Olha, você é muito romântica então. Amiga, eu não sei se eu sou romântica. Mas não tem aquele dia que você tá assim querendo ir direto pro Vamos Ver ou nunca tem? Tem, mas eu não consigo. Tipo assim, não que eu não quero, mas eu preciso conversar um pouquinho. Porque parece muito estranho uma pessoa que eu não sei o nome, eu não sei do que ela gosta. Porque muito do meu tesão também é intelecto, assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa que a pessoa já chega e fode, tchau. Eu preciso conversar um pouquinho com ela, aí se eu me encanto mais, o tesão aumenta, sabe? Entendi, tem que rolar uma química intelectual. Você é dessas que nem fala. Amiga, eu não pergunto nem o nome. A cada coisa que eu penso, nossa, esse cara veio na minha casa, eu nem sabia o nome dele. Jesus, mas já foi embora também. E é nessa que eu vou, entendeu? Deixa eu ler aqui o superchat. Vovó, te amo muito porque também sou cansada. Pra mim, a polêmica mais bizarra do Twitter, que acompanhei ao vivo, foi a guria que o pai comprou o sorvete porque ela tava doente e virou polêmica. Você chegou a acompanhar essa turça, Miriam? Eu acho que eu vi um pouquinho. Acho que, pessoal, tem muita gente que dá doente na live também pedindo pra gente reagir. Porque eles sabem que eu não reajo. Eu fico, tipo, ouvindo outras coisas. Mas eu vi que era um… parece que era elitismo, que ela tinha um pai. Muita gente não tem pai. Mas é que o pai dela deu muita gente. É, o Twitter… Só quem é do Twitter entende o nível dessas coisas, né? Do absurdo, assim. Por isso que eu fico lendo, eu falei, gente, o que é isso aqui, sabe? Viado, vai… E o povo leva muito a sério, né? Vai colocar o dedo no cu, você vai fazer outra coisa. Fazer a senha do pé, tipo, gente, que isso? Não lavar uma louça essas bichas, gente. É impressionante. Mas pra quem não entende essa polêmica do sorvete, foi uma menina que ela já tem um Twitter meio conhecido. Daí ela fala assim, ah, estou meio… Acho que ela tava doente, alguma coisa assim. E meu pai me trouxe sorvete. Só que era aquele sorvete, não sei se era ragendaz, alguma coisa assim. Não, era baixo de láte. Baixo de láte. O baixo de láte dela. Mas ele levou vários potes e tal, e ela postou. Nossa, o povo falando que era elitista, o povo falando Nossa, e quem não tem pai, e não sei o que elas… Gente, eu queria, eu não tenho pai nem sorvete, eu queria pra postar. Gente, eu sei que, por exemplo, como eu já falei, eu nunca tive a experiência de ter pai, aquela coisa toda. Mas, tipo, véi, que bom que você tem pai. Eu adoraria ter pra postar também. É, tipo, e tipo, ah, deu um sorvete pra você, caguei. É um pessoal muito baixastral, né? Parece que eu acho que tem gente que abre a internet e fala assim, deixa eu ver se tem algum fodido aqui igual, eu… Ah, não, essa não tá fodida, eu vou reclamar. Mas é exatamente esse sentimento, né? Isso é viciante. Agora, eu acho que a gente pode passar pra nossa primeira dinâmica com temas de polêmicas do Twitter. Vamos, vamos. Vamos polemizar isso aqui. Não é como se a gente já não tivesse falado um milhão de besteira, né? Puta, será que vamos ter carreira quando acabar, desligar a câmera? Ah, vai sim, amiga. Ainda meio que dê quando desligar, vai ter. A gente segura na mão uma da outra e vai pra OnlyFans. Olha aí, qual que tipo de conteúdo? Ah, amiga, vai ter um… ensinar uma receita de bolo, não, uma coisa assim. Hoje eu vi no… Depois você ficou aqui. Ó, nossa dinâmica é assim, é um clássico das redes sociais, principalmente do YouTube. Aquela tag isso ou aquilo. Onde eu vou falar duas coisas e você vai dizer qual delas você prefere, tá bom? É uma coisa que… E todas são temas… E a gente comenta ou é tipo bate-bola? A gente comenta, gente, porque tem que render uma hora e meia, hein, Samira, pelo amor de Deus. Ah, mas eu tô aqui e já tô hoje. Não, hoje vai render duas horas ainda, vamos lá, vamos lá. Vamos. Primeiro tema, roupa íntima. Cueca box ou cueca slip? Esse… Pra quem não sabe, no Twitter, isso também é uma polêmica semanal no Twitter. Total. No lixo. Às vezes eu coloco até pra não dar uma engajadinha, assim, que o pessoal adora, né? É por isso que eu trouxe. Então, assim, eu acho que slip, eu acho legal. Só que qual que é o problema do slip? Se você tiver o zóvão muito grande, cai, fica aquela só a orelha do elefante, assim… Sai pra fora uma bola. Com drags acontece bastante isso também, né? Às vezes a drag tá ali com um maiô, uma coisa assim… Às vezes escapa só a orelha. Escapa. Pra quem não sabe, slip… Ai, tá lá, olha que coisa cafona, meu programa, Jesus. Mas a boxer, ela tem uma magia também, que ela é muito mais cueca de hétero, eu acho. Você acha? Eu acho que os héteros não usam slip, amiga. Amiga, tem hétero que usa? Você acha que não? Eu acho que não, o diretor é hétero. Você usa que cueca, diretor? Não usa cueca. Nenhum hétero usa slip, ele falou. Aqueles héteros… Sabe hétero padrão, assim… Mas eu acho box tão mais confortável, você não acha? Eu acho box mais confortável. Amiga, eu sou obcecada por cueca, eu gosto de todos os tipos. Eu realmente não tenho uma preferida. Você tem jockstrap, você usa? Muitas. Eu acho horrível. Muitas. A gente ainda vai ter o tema jockstrap, mas segura aí. Vamos pra próxima polêmica, então. Então, essa daqui é bem leve, tá? Mas é ruim também, comentar sobre isso. Divas internacionais, Madonna ou Lady Gaga? Olha aí, eu posso ser aquela que vai ficar em cima do muro? Ai, Samira… Não, né? Ai não, pode falar mal das duas, se quiser. Ah, pronto. Igual eu, ex-drag, ex-artista, brincadeira. Eu acho que… eu prefiro a Gaga, porque a Gaga impactou mais na minha vida. Tipo, é mais a minha época. Eu não peguei, assim, a época de curtir Madonna. Mas eu gosto muito de Madonna. E eu gosto… Eu acho que Madonna é um pop, que como eu falei, não é da minha época. Mas eu acho que você consegue meio que entender algumas referências quando você escuta Madonna, que você já não tem da mesma forma na Gaga, sabe? Eu acho que pras bichas que tenham, tipo, 25, 30 anos, eu acho que mais Gaga. Ah, com certeza. O que faz é que eu fiz aquela parte de Bondi e eu falei, ah, eu me descobri, sou gay, é a Mother Monster. E aí, tem esse apego emocional, assim. Mas você viveu isso de ser Mother Monster? Total, amiga! Sério? Você não viveu? Eu não, amiga. Você é Madonna, né? Não, eu sou Madonna também. Você é Jeffree Star? Ai, pior que isso, é canceladíssimo. Mas eu era obcecada pelo Jeffree Star. Eu era obcecada pelo Jeffree Star. Eu amava Jeffree Star. Porque, tipo, eu sempre gostei muito do rolê do rock. E aí, era uma mistura de rock com pop. E aí, pra mim, tipo, era muito assim, sabe? Anarquista, rainha do tanque. Mas aí também, a bicha perdeu a mão, né? Amiga, hoje em dia, eu não acompanho mais… Quando ele criou o canal no YouTube, eu achei incrível. Nossa, eu entro no Tumblr até hoje, amiga. Você entra no Tumblr? Amiga, eu entrava em tudo, tudo, tudo que ele fazia. Eu tenho pastas e pastas de fotos do Jeffree Star. Creepypasta. Creepypasta. Hoje em dia, quando você para… Com aquelas make-zonas, assim, que ele fazia. Você lembra daquela foto dele muito icônica, que ele tá deitado com leite em cima? Sim, sim. E hoje em dia, você olha e pensa, nossa, coisa tosca. Mas na época, era tipo, meu Deus, é a coisa mais incrível. Eu juro, eu já comecei com o Vitaly, que é o absurdo das fatos, maravilhosa. É… Meu diretor de criação, enfim. A gente… A gente já… muito esse negócio de emo, from UK, Tumblr, Fotolog. E eu sinto muita falta de, tipo assim, querer fazer coisas… Tipo assim, olha como eu sou artista, vou fazer essa foto, assim. Que é super esquisita, como a gente vê hoje. Mas eu sinto que a gente tá muito, tipo assim… O que que todo mundo tá vendo, gostando de assistir? Tá, vou fazer isso aqui. Acho que a gente tá perdendo o rolê. Tipo assim, eu quero fazer isso aqui que vai… A autenticidade da coisa, você acha? A gente tá indo pelo trend. Eu acho que… Mas é que ao mesmo tempo, se você não vai pelo trend… Você não paga o aluguel. Você não paga o aluguel. A gente se vende, a gente é umas vendidas. Não é horrível. É a prostituição da arte. É, é isso mesmo. Mas enfim, não cancelem a gente por gostar do Jeff Star, gente. Não, gente, imagina. Para com isso, a gente tá aqui, é tudo personagem. Mas eu também não era tão fã das músicas. Eu era mais fã mesmo da estética, assim, da estética. Que tem que voltar. Seu cabelinho hoje tá esse repicado, assim, meio from you. Eu gosto, tá… Só tem que espetar muito atrás, assim, aquele espetadão. Assim, eu amo. Chique, bonita, repicada. Eu amo. Amiga, acho que pra mim não é uma fase. Eu gosto muito desse rolê de emo, de Fotolog, de tambor e tal. Não foi só uma fase. Não foi, amiga, não foi. Hoje eu tô adaptando. Porque não tem como mais usar aquelas calças skinny que o pé não passa. O pezão da gata, a calça… É babado. E hoje em dia, a sua calça larga, enfim… Próximo tema é um tema sobre romance, Samira. Não quero trazer gatilho pra você. Romance, eles colocaram romance, mas achamos isso daqui de putaria, né, gente? Vamos lá. Grindr ou Tinder? Você é do Tinder, certeza. Não, total. Mas na verdade, eu não uso nenhum, nem outro. Porque sempre que eu boto a minha foto, o pessoal denuncia. Não sei se é por feiura, é porque eu acho que eu sou fake. Amiga, é. Acho que os dois. Os dois, às vezes… Quem reconhece, acha que é fake. Quem não reconhece, pensa… Meu Deus, o que é que essa bicha tá fazendo aqui? Ai, falando de Twitter, não sei se você… Acho que foi no Twitter. Que uma bicha colocou… Parece que ela postou o print, aí o cara dela com a foto. Aí o cara falou… Ai, não curta, gordo e afeminado. Uma coisa assim… Aí parece que a bicha deu o cote na coisa. E pegou as curtidas dela e falou assim… Você também não. Era só padrão, aquela coisa. Menina, e é uma bacharia. E tem bicha que não conhece a outra e responde na caruda. Sim, sim. É uma corajosa, né? E também é uma energia que se perde nisso, né? Nossa, você tem que ter uma energia pra querer responder esses más. É uma pessoa que você nem conhece, sabe? Querer lacrar… Só que tipo assim, eu acho o Grindr demais, eu acho o Tinder de menos. Entendi. É tipo, o Tinder é… Oi, tudo bem, tudo bem. Como é que você comeu hoje? É umas conversinhas. É, tipo assim… Ai, vamos ali no café, não vai. Então você tira os boy que você pega? Às vezes até em mim mesmo. Ai, que chique. Porque poupa o meu trabalho de explicar o que eu faço. Poupa o meu trabalho de tipo assim, às vezes me poupa. Mas daí você não tem medo deles terem interesse no seu trabalho e não… Enfim… Eu já tive… Quem conversou muito com isso comigo foi a Caia. É… A Caia Conk. Eu já tive esse medo, tipo assim… Ah, mas ele só tá me querendo porque eu sou a Samira Close. Mas afinal de contas, eu sou a Samira Close. A Samira Close me pertence, sabe? Porque eu posso ter uma grana, eu posso ser conhecida, famosa… Mas tudo isso me pertence, assim, sabe? Eu tô interessado na beleza dele, talvez. Na piroca, no rabo, seja lá do que for. É uma troca de interesse. E se ele tiver dinheiro também, por que não? Melhor ainda. Então tipo, uma troca de interesse. Antes eu tinha muito esse negócio. Aí ele vai ter que me provar que me ama o caralho. É uma troca de interesse. Talvez eu não esteja mais interessada depois que eu te ver também. Tá tudo certo. É isso mesmo. Aí eu fico mais nesse rolê do Instagram. Na verdade, hoje eu só fleto por Instagram. O pessoal fala até assim… Ah, amiga, você não tem medo de vazar por aí que você pede pra ver a piroca do pessoal? Que eu vou pedir pra ver o quê, gente? A buceta? E quem não pede? E quem não pede? Gente, falou comigo. Essa é a primeira coisa. É automática, elas respostam automática, da Nicole Balls. Ai, que tudo! Ai, que tudo! É isso mesmo. Passada. Mas o que eu não gosto do Tinder é que as pessoas mentem muito que elas são legais, né? Eu acho que no Grindr, as pessoas são mais transparentes sobre o que elas realmente querem. O que você acha? No Tinder, todo mundo coloca que vai no teatro, que adora museus. Bicha, nem uma gay vai no museu, num teatro. A bicha vive socada na zig, mona. A bicha não sai da Chili Peppers, sabe? Elas querendo fingir que… E é muito ridículo. Você viu a fila que tava depois da parada, a bicha dava roda, mona, nem NSS, viado. Você tentou entrar? Como que você viu essa fila? Eu já fui mesmo há 10 anos atrás. Eu já fui o segurança e ia me expulsando, sabia? De lá. Como assim? Porque eu não sabia que era uma piscina hot de sexo. Eu tava tomando banho, pulando dentro da piscina, tipo assim, brincando, sabe? Porque eu nunca tinha ido. Aí eu pensei que era pra você pular… Você tava fervendo, tava brincando com um parque. Aí o segurança falou assim, então não é pra brincar, isso é uma coisa de sexo. Aí foi terrível. Aí eu peguei a toalha, botei… Acho que por isso que eu tô solteira também, muito palhaçada. As bichas falam comigo, o Johnny morava comigo e falam assim Amiga, você vai apanhar se você continuar aqui dentro. Porque você vai te bater, tá fazendo muita caricatice. Não pode, brocha as bichas, brocha. Aí eu pegava a toalha, botava assim na cabeça, fazia aquele negócio e botava pra trás, assim, sabe? Aí eu ficava bem assim, no bar. Pelada, assim… E você tem essa autoestima de ficar pelada na frente de todo mundo? Amiga, eu tinha mais vergonha. Hoje em dia eu já não tenho mais. Não, hoje em dia… Hoje em dia, tipo, eu entro assim, eu tomo duas carpirinhas, eu já fico lá. Eu não consigo transar, porque eu fico com vergonha, assim. Mas ficar pelada, eu acho também depois de fazer drag, fazer truque na frente das bichas. Assim, mó calcinha, tá com a bunda… Aí eu já fui, tipo, ai… Desprendida, desprendida. Já foi, já foi. Nós temos aqui o tema número quatro, é o tema lacre. LGBT ou GLS? Tem gente que parou no tempo do GLS, né, gente? Gays, lesbos e sapatões. E sapatões, é ótimo. Simpatizantes. LGBTQIAP+, ou GLS. Mas se a gente fala muito de lacração, né? Mas saindo da nossa bolha, já que a gente tá falando de bolhas, todo mundo fala GLS ainda. LGBT é difícil quem fala, o povo ainda fala GLBT. E a gente tá achando que tá salvando o mundo, mas a gente mal consegue desconstruir a pessoa que tá do nosso lado. Total, e esse rolê de bolha é uma coisa muito séria, né? Tipo assim, quando você sai, você tá aqui dentro da sua bolha de seguidores, seguidores de Twitter. Quem você segue, aquele conteúdo que você consome e onde você trabalha. Quando você vai pra um rolê que é totalmente diferente, assim, total. Você percebe que, tipo assim, gente, mas o pessoal, o nobinário… Ninguém sabe que existe nada. Então, é muito louco, velho, esse negócio de bolha. Tem que sair da internet, né? Tem, amiga. Tem que viver a vida real. Próximo tema é um tema que eu quero saber de você de verdade, Samira. Samira, cerveja ou drink? Você é cachaçera? É demais, 100% assim. Sério? Amo o bebê, amo o bebê, não escondo. Por que você não quis então uma bebedinha? Eu chego aqui no dia, eu já pego uma cachaça… Amiga, porque hoje é quarta-feira, eu fui pro aniversário da Rafa ontem. Eu quase já fui com Deus, porque o babado é a ressaca. A ressaca, quando você chega nos 30… Não, e depois dos 30, vai ficando pior ainda. Mas é cerveja ou é drink que você gosta? Gostar drink. Meus drinks preferidos são gin tônica e mojito. A gente podia ter preparado uma gin tônica aqui, tem tudo pra fazer uma gin tônica. No finalzinho, a gente vai ter. No finalzinho, a gente vai ter. Quero saber quem é que vai pagar. Gente, cadê os mimos, os donetes, os piques? Os piques estão tudo lá em cima, ó. Olha aí, gente, cadê? Eu vou ler alguns, gente. 17 reais, quem vai ser gostoso que vai mandar 50? Tô esperando. Ai, pior que tem umas que manda 100, gente. Olha aí, gente, vai. Vai, vai, que hoje a gente tá cara. Olha aí. Vamos ver, ó, esse daqui é R$5,50. R$150 milhões? Nem falou nada. R$5,50? R$150 milhões, ela jurou, né, amiga? Vamos ver esse daqui. Maria Clara Bustamante. Oi, suas lindas Lore. Não sei se vai lembrar de mim, mas já apareci nas Lore Lives anteriores. Quero te agradecer, porque me ajudou a passar por um tempo difícil ano passado. Obrigado por existir. Obrigado você, querida. Um beijo. E quem ajuda a gente a passar por tempo difícil? Ai, você é muito necessária, né, amiga? Então, e quem é necessário pra gente? Ai, cadê o pessoal que é necessário? É isso que eu sempre me pergunto. O povo também te manda mensagem, assim, dizendo Ai, você é muito necessária. Como que você realiza isso? Total. Eu acho, eu fico muito feliz. Porque assim, por mais que a gente tire na palhaçada, na brincadeira, é muito legal, sabe? O quanto a gente, de fato, impacta. E por mais que a gente já tenha ouvido isso, que eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. É muito legal, assim, de você ouvir que você impacta, que você muda o dia da pessoa. Que você faz parte de uma forma real do dia da pessoa. Tem gente que fica esperando o seu vídeo, fica esperando você entrar pra ver a live e tal. É muito da hora. E não é assustador? É assustador, pra mim, só o fato de, tipo assim, quando eu não estiver bem… Tipo assim, será que vai chegar num ponto de que eu não vou conseguir mais dar tudo isso que as pessoas esperam, sabe? E não chegou ainda? Faz um tempo. É que eu tô fingindo bem. Aham, pra mim também já chegou em algum tempo. Cristina Andrade, vovó te amo muito, tô adorando a sintonia da senhora com a Samira. É tão legal quando a convidada se entrega na live, ó… Ai, eu tô entregue, gente. Eu tô totalmente entregue. Terminado aqui, ó, eu tenho um babado pra fazer, mas se tiver alguém querendo um date também, bonito… Não, a gente vai selecionar aqui, quem der o lance mais alto, leva. Quem der o lance mais alto, leva. A gente tá valendo quanto? 27… Mas é 27 dólares canadenses. É bastante, gente. Tem que ir? Bastante, podem mandar mais aí, daqui a pouco eu volto ler. Samy, marmita de casal, sim ou não? Calma, 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 para, para, para… Segura! A gente ainda vai trazer essa aí pra Samira responder, que aqui é só baixaria. E lembrando, quem tá aí em casa, gente, se vocês querem, além de se divertir aqui com a gente, ganhar 100 reais da maneira mais fácil possível, vem aqui pro Bocão da Vovó. Aqui dentro desse Bocão tem um monte de pérolas. Quantas pérolas tem aqui? Usa a hashtag LoreLive lá no Twitter, diz quantas pérolas vocês acham que tem. E quem acertar o número exato desse inferno vai ganhar 100 reais no Pix da Vovó. Se não acertarem, acumula pra semana que vem, Samira. Olha que tudo! Olha que tudo! Bem que você falou que você tem as respostas automáticas. Ai, que tudo! É tipo assim, né? Aqueles vídeos, quer ou duplica pra próxima? Aí chegou 5 ou 10 pro próximo? 20… Enfim, é mais ou menos isso aqui. Mas é isso daqui, gente. Ai, que tudo! Nossa, produção belíssima. Posso pegar já mais um tema, gente? Pode, com a vontade. A gente tá indo, né? Pode. Não sei se a gente tá atrasando muito ou indo muito. Aqui chegou o tema que você já me ofendeu um pouco, tá? Poxa vida. A gente volta no tema roupa íntima. Calcinha ou jockstrap? Calcinha. Calcinha? Calcinha. Calcinha da Pabllo, socada no rabo, não paro de ver. Amiga, eu acho calcinha mais muito… Porque pra mim, eu não sei qual que é o rolê, assim, de sexual na Jockstrap. Eu vou te explicar por quê. Porque o único problema da calcinha é que a piroca, né, dependendo dali, ela dá uma derrubada pro lado, porque ela não tem o suporte ali da jock. Mas eu acho muito esquisito você tampar na frente com a bunda de fora, pegando um vento. Eu acho meio… Amiga, mas todo lance… Você acha que é uma coisa mais passiva? Ou tipo, não? Não, acho que não. Acho que não. E também não acho que é uma coisa só pra sexo, não. Eu acho que você pode usar igual, você usa uma cueca normalmente. Real? Real, porque você vai ter lá 50 jockstrap. Você vai… Nossa, você vai ter que trepar muito pra usar tudo isso, né? Mas você usa no dia a dia. Não que eu faça isso. Imagina! Mas a questão é que tudo que a gente acha fetichento, é porque a gente aprendeu a achar aquilo erótico, né? Então, se a gente ver muito filme onde os caras usam a jockstrap, você começa a achar interessante aquilo. A gente vai criando nossos fetiches assim, né? Eu nunca usei uma jockstrap na vida. Não! Nunca pus, não, nunca. É tão confortável… É real, vou testar. Depende da que você comprar, né? Ainda tem as marcas… Ah, é pior que as da Andrew Christian não tem pra ninguém, sabia? São as melhores mesmo. É muito confortável. Toda cueca da Andrew Christian é confortável. Vou te dar de presente, quando vem seu aniversário? Dia 14 de janeiro, São Capricornino. Ah, janeirinho, é verdade. Tá bom, até lá, né, quem sabe… Até lá, a gente vai juntando aqui. Será que dá pra comprar uma jockstrap? É, que ainda vem taxado da gringa, enfim. É pesado, é pesado. Mas daí, se o cara usa, você faz o quê? Eu não tenho problema, ele usa o que ele quiser. Calcinha, fio dental, jockstrap, cueca, sleep, box… Qualquer coisa. Não tenho esse problema. Não tenho esse negócio de… Não, não tenho. Acho que quando você é… pelo menos eu, né? Quando você era uma viadinha mais afeminadinha, aquela… Ai, você é viadinha, passivinha, tem que gostar do homem másculo. Então, baseia-se muito na relação… Com o exemplo da relação heterossexual, vamos dizer assim, né? Onde há mulher, há fofinha e tal, e vem um cara grandão… Hoje em dia, eu quero mais a outra bicha, igual eu também, assim, sabe? Que eu não fico preocupado em parecer algo que ele gosta. Eu só quero ser eu e a bicha também. O problema é que as bichas querem a gente. É difícil, né? É. Vamos falar sobre as pérolas? Então, é complicado, é complicado o que a gente quer. Mas você já namorou antes, Samira? Nunca namorei. Você nunca namorou… Ai, Samira… É, tá ficando… Não, você deve ser dificinha, então. Eu sou. Mas eu não sou difícil… Chata. Muito. Eu não sou difícil. É que, tipo assim, eu acho que eu… É polêmico, é lacre. Ah, vai. Pode lacrar. Vou lacrar. É que, tipo assim, eu acho que… Voltando àquele assunto, quando eu sempre fui essa bicha mais afeminada, sempre colocada nesse lugar, eu sempre estive num lugar de ser a bicha entertainer. Aquela bicha que todo mundo quer ela em todos os lugares. Engraçada, é alta, astral, é maravilhosa. Mas nunca é bicha desejada e nunca num lugar do sexual. Então, eu entendi que durante a minha adolescência, a minha juventude, eu tinha vários amigos que ficavam na balada inteira. Aí, depois, ela dizia o bopo, olha a minha amiga aqui, como ela é baila engraçada, maravilhosa, e você, kkk. Então, você sentia que aquilo era meio o seu papel. E a sua vida sexual e amorosa era sempre assim, quando der, e da maioria das vezes, no escondido, sabe? Você não era aquela bicha que eu gostaria de apresentar pra minha mãe. Então, durante um tempo, eu fui vivendo isso e entendendo isso, e acabei meio que inconscientemente aceitando esse rolê, sabe? Uhum. E aí, eu cheguei no rolê, tipo, dos 20 ali, que eu já tava mais ou menos assim. Aí, entrou meu rolê, tipo, não, preciso fazer a minha vida funcionar, preciso trabalhar, muito capricorniando a zona assim. Aí, trabalhei, trabalhei… Quantos anos? Com quantos anos? Você começou a trabalhar e começou a ter essa consciência? Não, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, com 20. Mas eu trabalhei de costura, acho que dos 13 aos 18… Trabalho infantil. É. Que é pesado. É? É. É testo. Não, mas se você foi a vítima, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, a gente comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe é costureira, aí eu costurei, aprendi a costurar e fui costurando desde cedo. E aí, depois, quando cheguei em São Paulo, eu vim e te falei, preciso fazer meu trabalho funcionar, dar certo. Sabe? Eu preciso me estabilizar, dinheiro… Aí, trabalhei esse tempo todo… Mas você já era famosa quando você veio pra São Paulo. Ou ainda não? Imagina, naquela época, quando eu comecei a fazer a live, aquela coisa… Nem existia uma… Tipo assim, não era uma coisa de uma carreira de live. Era uma coisa mais assim… Ah, dá pra ganhar um dinheirinho aqui pra ganhar a internet. Dá pra fazer. E aí, quando eu vi essa possibilidade de conseguir trabalhar com isso e viver disso… Que hoje em dia a gente… Hoje é uma coisa que… Os pais até incentivam muitos filhos. Tipo, sei lá, a galera… Exemplo, tipo, Nobru, que é o pessoal do Free Fire. Aquela coisa que as crianças ficavam jogando e ganhavam uma grana. Hoje existe uma possibilidade, assim, real, assim, sabe? Que você consegue enxergar. Existem exemplos. Naquela época, é coisa de quem não quer trabalhar, não quer sair de casa, é vagabundo, etc. E aí, tipo assim, eu vou fazer isso funcionar, sabe? E aí, acabou que… Graças a Deus, eu sei. Mas daí, então, quer dizer que você focou no trabalho pra… Foquei no trabalho total. Fugir da coisa da gay que ninguém quer pegar, porque ela é caricata. É isso? É, basicamente. Eu falei com outras palavras, eu precisava dessas palavras. Não, mas é porque chegou no final sem uma conclusão. A conclusão é essa. É, basicamente. Mas sempre focar no trabalho, acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Porque o trabalho depende só da gente. Exato. Então a gente pode fazer dar certo. Quando é um relacionamento, um casal, um trisal, um quadrisal… E você aluga um GP também, né, quando você tá… Alugar um GPzinho… Que é tudo de bom. Mas tá tão perigoso, né, menina? Tá ultimamente. Nossa, tá dando muita Elza. Amiga, eu só saí uma vez com um GP e foi tudo, eu amei. Foi tudo? Tem que repetir com esse mesmo. Então, porque tá perigoso aqui em São Paulo. Até parece que você não tá sabendo. Não tô, juro. Bicha, não só aqui em São Paulo, em várias regiões. Inclusive, cuidado aqui, utilidade pública. Quem gosta de mamar um GPzão, pegue um que tenha boas referências. Não vai achar qualquer um aí do Grindr, que é perigoso. Vai no fórum, busca o nome do fórum. Pior que até os famosos, tem uns casos aí. Viado, as bichas tão desesperadas. Lembra aquele… Tá bem nossa, né, as monas? Que isso? Elas querem vir arrancar dinheiro das bichas, né? Tá babado, que isso? Teve aquele que tem um meme dele… Como é que é aquele meme? Um… bem bonito, todos são bem bonitos, né? Mas enfim, que ele tinha o cabelo descolorido. Ele tinha um meme que alguém falava… Ai, gente, como é que é? O povo do chat vai saber. Ele foi preso, que a quadrilha dele extorquia dinheiro das vítimas. Um caso pesadíssimo, assim. E ele fazia filme pornô bem famoso, que um deles virou um meme. Irmãos Dotado? Não. É tipo esses assim. Tipo essas coisas. Mas é porque eu não consumo muito. Você consome muito pornô? Pornô xoxada? Pornô. Não, pornô assim, eu não gosto. Você gosta dos que têm historinha? Não, eu gosto dos que não parecem pornô. Tipo assim, essas coisas mais amadoras. Ah, os amadoras. É esse pornô de estúdio, que a Mona passa base nas pregas doidinhas. E elas passam mesmo, né? Passa, querida. Elas passam um lip tint pra ficar rosadinho. Fazem um botox nas pregas. E fazem um botox na prega mesmo. Elas fazem, querida. É muito irreal. E gera uma cobrança que não, sabe? Tipo, quando eu comecei ali na minha vida sexual, eu ficava tipo assim, aí sexo é aquilo ali que eu assisti. Então eu tenho que reproduzir. E não é real, velho. Aquilo ali é uma coisa, tipo, completamente arquitetada pra ser daquele jeito e ser vendável, né? Enfim, dentro de um padrão estético. E é por isso que a gente se sente feia sempre. Porque fica vendo esses vídeos… Será que é só por isso? É também por isso, né? Ah, tá bom. É também por isso. Falaram aqui que é um meme do KuPix. É isso, gente? Eu não lembro do… Lembro do KuPix. É por isso que é isso, o Ku Verde da… Foi o KuPix, o KuPix. O chat tá falando que é o KuPix. Você tem que ver. Depois eu te mostro, amiga. Caricata. Depois, a gente quer caricata, né, viado? Então… Como que pode? É porque eles são sarados, né? Eles podem fazer qualquer coisa. Por isso que a Bianca dela fez… Mas você viu? É, querida, eu tenho visto mesmo. Você viu? Olhe, fãs vem, né? Ih, querida. Ela me contou uma história esses dias que ela tava lá dando o nome, malhando. Já não raspa mais a sobrancelha, barba, aquela coisa toda. Ela não raspa nem a sobrancelha. Imagina, querida, parou com tudo. E aí, ela posta nos biscoitos. A bicha respondeu bem assim… Tá… A senhora tá gostosa. Aí ela botou… Ela colocou assim… Senhora, é foda, né? Amiga, uma vez drag… Não tem como. Você não vai conseguir fugir disso, né? É bizarro, é bizarro. Mas às vezes, é difícil a gente se encontrar também. Vendo que a gente é muito reconhecido sendo drag, blá, blá, blá. Uma bicha feminina da caricata de peruca. Você sente dificuldade em se reconhecer, às vezes, como um homem, um homem gay? Como é que é isso pra você? Hoje, eu já tenho trabalhado isso durante um tempo total. E não só pelo rolê de, tipo assim, de… usar barba, não. Porque usar barba, pra mim, também nunca foi uma coisa projetada. Eu simplesmente coloquei a peruca na cabeça um dia, nem sabia fazer maquiagem de drag. Fiz uma palhaçada toda. E foi, foi indo. E aí, o pessoal assim, me lobava. Só que essa mira, eu fui deixando assim. Tanto que, tipo assim, eu não tenho essas rolês de tapa sobrancelha. Eu nem sei fazer essas coisas todas de drag, zona top drag e tal. Mas eu me perdi. Sobre se reconhecer homem sendo drag. Se reconhecer homem… Eu não. Não, brincadeira, sim. Hoje em dia, pra mim, eu me reconheço mais, sim. Eu acho que a drag, pra mim, durante muito tempo era tipo assim… Acho que a drag é mais interessante do que eu. Então, eu prefiro… Acho que as pessoas vão gostar mais de ver a drag, né? De peruca, montada… Tipo assim… Ai, se eu tiver que aparecer publicamente em alguma coisa, eu tenho que estar montada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que eu me… Eu me… Emponderei. Mas eu me apoderei muito dessa coisa de, tipo assim… A Samira é minha, sabe? Porque na minha terapia, eu trato muito… A gente fala muito sobre isso, né? De a gente não deixar o nosso personagem, né? Enfim, o nosso… Meio que engolir a gente, sabe? Tipo, a nossa vida. A gente tem que pegar ela no momento e falar assim, Samira, muito obrigada, fica aqui no baúzinho, pá. Agora eu preciso viver também. Porque senão, chega um momento que você não consegue comprar nem roupa pra você. Eu pego o celular da roupa, tudo roupa de drag, tipo assim… Amiga, se eu vou no shopping, eu só compro roupa de drag. É muito difícil comprar roupa de drag. Hoje, pra mim, eu acho… Eu faço o diferente. Tipo assim, eu compro uma… Por que você usa roupa de boy, tendo de drag? Pois é, você também! Ai, que boy são esses, querido? Essa roupa é uma coisa que a Duda da Elon Russo, ela usa sempre. Ai, um boyzão, inclusive. Que aí, outra que abandonou, né, a arte. Total. Será que ela abandonou a arte? Abandonou mesmo, amiga. Ela diz que transa de peruca. Ela tem aquelas perucona dela da margem, sempre que tá azul… Nossa, como que alguém transa com uma peruca daquele tamanho? É foda. Difícil, né? Você já transou de peruca? Nunca transei de peruca, não. Eu também nunca transei de peruca. E eu fui burra. Não mesmo? Nunca, juro. Já mamei, de peruca eu já mamei. Ah, nossa, há muito tempo atrás. Pouquíssimas vezes. Eu detesto fazer qualquer coisa montada. Eu também detesto. Aí o que aconteceu, eu tava bêbada, fui pro motel com bofe, montada. Cheguei no motel, tomei banho. De peruca? Não, sem peruca. Você se desmontou inteira. Eu desmontei inteira, só que eu não lembrava. Aí eu acordei, aquela coisa… Bicha, na hora de ir embora. Eu botando uma roupinha bem curtinha, se maquiar. A peruca, mona. A bota na mão assim, ó. Lá na rústula. Mona, pelo amor de Deus. Mas foi uma noite boa? Foi terrível, porque eu confundi… Gente, sério, não tem como. Acho que a caricata, essa palhaçada, ela me persegue. Nesse dia, eu confundi lubrificante com shampoo. Aí eu coloquei shampoo no… Não acredito. Juro. Quando o menino foi meter, que parecia uma serrinha de mesa entrando no meu rabo, eu falei, tem alguma coisa errada. Mona, é aquela espuma. Falei, o que que é? Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, assim… O amor livre, o churrito, o amor livre. É porque no motel… Eu não tenho muito costume de ir em motel, nunca fui muito em motel. E aí, tem uns sachês… Um sachêzinho, é. Aí eu pensei que era lubrificante, eu nunca vi shampoo em sachê. Aí eu peguei, tava escuro, peguei o sachê, tava melecado. Meu Deus, amiga, mais seguro uma guspida. É sempre mais seguro. A cuspida, amiga, mas a cuspida seca aí… Não, mas tem que ser rápida. Você é fácil, você é uma passiva assim que… Vem, eu tô aqui. Eu sou fraca, amiga, eu preciso de muito chaveco. Não, eu acho que eu… Obrigado, querida. Obrigado, meu amor. Olha, fez o drink, a gente falou que… Eu também tô de ressaca hoje, amiga, mas enfim… Você bebe pouquíssimo. Amiga, você não me vê na festa aqui, passando mal? É que tipo assim, você acha que você tá… beba sempre. Aí a gente pensa que você… Você não muda, né? Tipo assim, eu entendi. Mas se a pergunta era se eu sou fácil, assim… Tipo, eu acho que a gente tem que encarar. Tem que encarar. Sofrendo, mas não pode… não pode deitar. Eu sou dessa que não deita. Você não deita, eu deito, amiga. Deito real. Ai, sério? Sério? Não, a diversão tá em encarar o desafio, eu acho. Amiga, tem um desafio. Tem, amiga. Mas é desse que você vai se recordar. É esse, né, amiga? Porque realmente, três dias sem sentar, não tem como esquecer, né? Puta que parada. Ah, mas você tem que ir? Tipo assim, eu… Hoje em dia, eu tô muito uma coisa… goinagem. Ah, sim. Que é uma tendência também. É uma tendência, até trends. Trends, tá no TikTok. Trends, quando você tá com preguiça de fazer uma chuca também, uma coisa assim. É tudo também, é tudo. Só que tipo assim, eu fico… O que é goinagem? Explica pro público. Goinagem é preliminares, punhetação, pegação. É tudo de que… sem a penetração. Oral, tá tudo inclusive, sem a penetração. Porque sabe o que eu rolei também? Várias desmistificações na minha cabeça. Mas o rolei é tipo assim, quando você se tende como passivo… Nasci para dar o cu. No sexo, esse é o meu papel. Então tipo assim, às vezes o cara vem, maceta a bicho. Só que ele não tá preocupado se você tá sentindo prazer. Ele não tá preocupado se você tá te machucando. Ele não tá preocupado nem em dar um cheirinho no seu cangosto. Pra você arrepiar e ficar com tesão. Então tipo assim, durante muito tempo eu tive muitas… Algumas relações sexuais que eu só senti doido. E eu falei tipo, gente, isso aqui é sexo? Não é sofrer? Então tipo assim, hoje não é que eu não gosto de dar, eu gosto. Mas tem que saber comer. Porque senão eu paro e falo assim, amigo, não tá bom. Baixa uma punhetinha pra gente poder dormir, acho que é melhor. Eu sou abusada. Você já fez isso de tá ruim e você mandar o cara embora? Eu fico até o final. Sério, a gente aguentou. Não, eu já fiz, eu já falei que tipo assim, não tá legal. Mas até eu ter essa coragem, porque pra mim era isso. Tipo, mas você não é passivo? Então faça o que você tem que fazer, aguente. Não, hoje em dia não. Se não tiver bom, eu falo assim, amor, não tá legal. Vamos fazer outra coisa. Mas precisa de coragem também pra ser dessas, né. Samira, você sabia que a gente está no topo dos Trending Topics? A gente tá em qual lugar, produção? Sexto lugar no Trending Topics Brasil. Aqui com a minha convidada, Samira Close. Então, sendo assim, eu vou ter que dar pro Rafa, você prometeu. Amiga, ele não tá aqui no Brasil. Eu tô ligada. Mas eu arranjo isso pra você. Se quiser, eu arranjo. Isso aí vai acontecer. E se você quiser ganhar 100 reais no Pix, querida, não esquece do Bocão da Vovó. Aqui dentro tem muitas pérolas, tá bom, querida? Vai lá no Twitter, hashtag LoreLive, pra subir nos Trending Topics. Coloca quantas pérolas vocês acham que tem aqui dentro. Tô com vontade de mudar, sabia? De 700 pra 900. Você sentiu aí, você tá contando aos poucos. Eu vejo que seu olho tá contando. É, eu vejo pelo que você falou, que você chutou quase 2 mil. Eu falei, gente, 700… Mas eu chutei… Amiga, eu sou muito ruim. Toda semana eu erro muito. Você tá bêbada, Daíra. Não, não bebi ainda, agora que eu comecei. Mas toda semana eu erro muito. Então, você quer chutar mais pra cima? Eu acho que eu vou chutar por uns 900. Posso chutar de 720 pra 900. Acho que 900 eu não passo. É, 900. Eu tinha chutado mil e quantos? 1.500. 1.500 eu vou chutar. Então, se a gente acertar, a gente ganha 100 reais no Pix. Então corre lá, a hashtag Lorelaive. Diga quantas pérolas tem no bocão da vovó. E vamos pra mais uma polêmica? Vamos, vamos. Vamos ver aqui qual que tá faltando. Ah, essa daqui… Essa é pesada também. Se a gente falou de divas, a gente tá falando de Anitta ou Ludmilla. Anitta ou Ludmilla? Ou prefere deixar baixo? Não, eu prefiro Anitta. Prefere Anitta? Eu prefiro, porque não, tipo assim, pessoalmente. Mas a… Como se a gente fosse amiga pessoal de alguma delas, né? Mas enfim. Enfim. A Eva agora, pronto. Agora mudou tudo, a Samira Claus falou. É, é. Não, mas eu prefiro por conta de músicas. Mais hits. Principalmente. Sério? Ah, eu sou mais Ludmilla, viu? Eu sou mais Ludmilla. Eu fiquei muito… Eu ouvi muito mais… Acho que todo mundo, né. Eu ouviu muito mais Ludmilla depois do Numanice. 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 Aí eu passei a ouvir mais Ludmilla. Mas por exemplo, durante o dia, assim, alguma música, é mais Anitta. Tipo, tem uma música dela, inclusive, que eu amo, que é Boys Don't Cry. Ah, Boys Don't Cry. Muito boa, muito boa. Eu amo demais. Então tipo, por conta de músicas, Anitta. É, eu tô gostando bastante dessa fase internacional da Anitta. Principalmente Boys Don't Cry, essas musiquinhas assim, eu tô gostando bastante. Eu só gosto que ela é bem abusada. Mas o Numanice, eu sou obcecada, amiga. Eu queria tanto ir no show, mas enfim… É muito bom, é incrível. Você já foi? Não no show, mas falando do Numanice, é tipo, a obra de arte da Ludmilla pra mim. Ah, eu acho incrível. É incrível, é sensacional. E também o Lud Sessions dela com a Glória. Incrível também. Incrível. Quando tem drag, a coisa fica incrível, né? Olha isso, viu? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Próxima… A gente já pode ir pra próxima? Eu vou colocar a próxima aqui, porque essa daqui pra mim, Samira. Eu posso dizer que sou muito seu fã. Esse daqui é um dos maiores clássicos que você já entregou na internet brasileira. Obrigado, tá bom? O dilema é… Sugar Daddy ou Sugar Baby? Pra quem não sabe, Sugar Daddy é um tiozão rico. E Sugar Baby é a bichinha que é bancada… A Twink. A Twinkzinha, a Twinkzinha. E a gente separou até aqui um trecho do vídeo da Samira. Porque todo mundo tem que ver, devia passar isso nas escolas. Pode rodar, produção. Eita, eu gostei. Vamos ver. Vocês ficam assistindo os clipes da Lana Del Rey? E vocês têm uma péssima ideia do que é Sugar Daddy, do que é essas coisas. Por quê? Vou dizer. Vocês acham, realmente, fé do jeito que vocês são? Toda acabada, com cheio de pereba. Ou então, uma bicha, aquela bicha maga, que vai tirar foto do Instagram… Aí, ela acha que vai chegar um homem, um grisalho, todo peludo, forte… Parece no Graves do League of Legends… Vai chegar pra ela e falar assim… Nossa, você é muito lindo, você quer dinheiro pra ficar comigo? Te manca, gay! Meu Deus, te manca! Acorda, viado! Sugar Daddy é o quê? É umas mariconas linha Clodovil, umas mariconas finas, umas mariconas riquíssimas… Elas querem o quê? Elas querem bofes belíssimos de academia, que passam o dia inteiro comendo whey protein… E chegam em casa e comem elas, é isso que elas querem, entendeu? Não é umas bichas que nem vocês, toda femininada, toda POC militante… É, as bichas juram, Mona! Ai, eu quero um Sugar Daddy, tá grisalho? Eu quero um Sugar Daddy… Bicha, a mariconas vai pagar, ela quer um bof, que ela quer escolher o catálogo, viado… Ela não vai pegar as bichas todas… E outra, e não é as mariconas saradas, os grisalhos… Porque essas não precisam pagar pra ninguém, né? Exato, e elas estão jurando, acho que elas ficam em casa achando assim que… Ah, não sei o quê, porque elas faltam toda conceito… Ai, bicho, pelo amor de Deus! Que coragem, mas também é o sonho delas, né? O príncipe encantado é ter um Sugar Daddy! Não arrumo de emprego não pra você ver, viu, querida? É, mas você chegou aqui falando do Rafa Dias, ele já tá na idade de ser Sugar Daddy também. Você teria um Sugar Daddy ou seria um Sugar Daddy? Eu seria, não teria. Então você é o Sugar, você prefere então dar dupla… Eu vou ser a maricona Clodovide. Você vai ser a maricona. Eu vou, eu vou ser a maricona que fica em casa com roupa de seda, as pantufas nos pés… Cheiquei. Eu vou ser essa maricona. Inclusive, muita gente… A galera tem muito essa linha, né, no meio gay assim, de ter medo de virar maricona. Amiga, eu não vejo a hora de virar… Virar maricona é chique. Eu acho chique também. Aquelas mariconas bem enjoadas, sabe o cachorro? Ou então um gato, aqueles cachorros da fomeiranha, assim. Aquelas mariconas bem mariconas, eu acho chiquérrimos. Eu acho também, que envelhecer é isso. É tudo, sabe? E abraçar essa fase de ser maricona de tipo assim… Um monte de bicho, é tudo maricona. Sabe, aquelas roupas apertadas, aqueles cintos assim, estourando. Aquelas coisas… pura cigarro, sabe? Achamos boi, vamos lá pra casa. Fazer festinha com os boi. Fazer festinha. É tudo de bom, gente. É uma fase chiquérrima. É chique. Eu também penso muito nisso. Mas você se imagina velha e casada ou não? Hum, deixa eu pensar. Se velha e casada… Eu me imagino. Eu me imagino… Eu acho que uma coisa que é muito legal, que eu gostaria muito de ter que eu imagino que eu vou ter na vida, é um rolê de parceria. Eu não gosto de tipo assim, é eu, você, nós dois filhos e um cachorro, não. É tipo parceria, tipo… Pegar uma pessoa que fica comigo, que a gente tem um relacionamento e que a gente curta a vida junto, no sentido de tipo assim… Ai, eu quero fazer um bafo. Não só de trazer bofe de marmita, mas… Sabe aquelas bichas que são juntos e se apoiam nas coisas? Sabe? Tipo assim, eu quero fazer um babado assim. Vai, viado, vai! Vai ser tudo. Tipo assim, sabe? Alguém que ressentive a gente. Exato, exato. Porque eu acho que quando você entra num relacionamento, que você começa a ter que abrir a mão de um monte de coisa… Eu não sei se faz muito sentido. Eu sei que tipo, claro, que existe um respeito, um acordo e tal… Mas assim, a bicha tem que estar pra somar, sabe? Acreditar nos seus sonhos e você acreditar nos meus… Nos seus tesões, nos meus tesões, nas nossas vontades individuais. Porque é muito esquisito quando você entra num relacionamento e o seu individual morre, sabe? Não é assim… É assustador, eu acho. É assustador, você começa a anular um monte de coisa. Ah, não posso, porque eu sou casada. Claro, novamente, existe o respeito e o acordo que vocês conversam, o que é legal pros dois. Mas isso não pode anular quem vocês são, sabe? Tipo, tem que ter esse babado. Ah, eu tenho uma vontade, assim… Ah, eu queria muito hoje de calcinha. Tipo, ai não, porque meu marido não deixa… Ai, bota essa calcinha aí, vamos arrasar. É, meu sonho é viver isso também. E eu acho que pra mim, esse é o critério de qualquer namoro que eu tenha. E não só namoro, né? Qualquer relação que eu tenho com um amigo, com… Tem que ser pessoas que te botam pra cima, sabe? Pessoas que te incentivam… Estão totalmente nesse momento. Que não ficam te cortando, né? Isso é muito complicado. É muito complicado. E a gente vive tão pouco… Tipo assim, esse ano, se eu não me engano, é ano de Exu, né? Eu li isso em algum lugar. Tem um rolê, assim, de um ano de Exu, de muita mudança, muitas coisas. Tá acontecendo muito na minha vida. Principalmente, durante muito tempo, a gente aceita relações. Sejam de amigos ou namoro, etc. Que a gente vai aceitando o mínimo, porque a gente… Tipo assim, ah, é isso aí mesmo, tá certo. E aí, quando eu tô passando por essa fase agora, beirando os 30 já, de tipo assim… De, ai, não tenho mais energia pra gastar com isso, sabe? Tipo… Não, não gosto, não quero. É difícil pra você falar não pras coisas? Muito. É? Muito. Muito porque… Eu tava até vendo um vídeo também nas redes esses dias, de… Acho que era um psicólogo falando de… Ai, você… Quando sempre foi aquele filho bonzinho, que a mãe… Ai, o meu filho que faz tudo e tal. Você acaba entendendo que isso é que é o correto. É você agradar as pessoas, ver as pessoas bem, felizes. É você ajudar, é você ter coração. E em certos momentos, você acaba anulando o que você acha. Tipo, o seu não. Ai, não vou falar não, porque pode magoar a pessoa. Mas tipo assim… E você tá dizendo sim pra você, sempre? Tá todo mundo dizendo sim pra você? Você tá dizendo sim pra você sempre? Vale a pena dizer sim pra todo mundo? É, eu sempre falo isso, que na terapia é uma coisa que a gente fala bastante. É quando você fala sim pra todo mundo, você diz não pra você mesmo. Não pra você, sim. Isso é… Mas é tão difícil falar não, né? É muito. E não só sobre relacionamento, amizade, isso. Mas por exemplo, coisas que a gente aceita fazer, que a gente aceita participar. Jobs que a gente aceita e depois pensa… Meu Deus, eu podia ter falado não, eu não consegui falar não. É muito difícil lidar com esses arrependimentos, né? É muito difícil. E a gente também… Talvez… É muito difícil ainda falar sobre não. Principalmente sobre job agora, principalmente. De a gente ter aquele medo de… Se eu não aceitar, tipo… Ah, eu sou uma pessoa tão privilegiada de poder trabalhar com o que eu faço, com o que eu gosto. Eu vou dizer não, sendo que outra pessoa poderia… A gente tá falando de você. É só sobre você, sobre o que você quer fazer, sobre o que você pode fazer. A gente vive nessa vida, a gente como LGBT, vive nessa vida que parece que a qualquer momento tudo vai acabar. Uhum. Qualquer momento, pronto. E aí, você tem que ser aquela pessoa proativa, que topa tudo. Que trabalha tudo e passa por cima de tudo. Olha que gay, incrível. Tipo assim, sabe? E às vezes não, veado. E viver na internet traz a sensação maior ainda. Porque tudo é tão imediato, você tem que correr tanto. E a gente se afoga no meio disso, né? Total. E a gente quer mostrar esse rolê de tipo assim… Ai, você tem que estar ali na mídia o tempo inteiro, tem que estar fazendo, tem que estar produzindo, tem que estar ali… Sempre, 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 sempre. Tipo, veado, não, sabe? Mas você já teve medo de flopar? Amiga, eu já tive medo. Até consegui comprar um apartamento. Agora quero que se volte. Ah! Não, tipo… Ah! Eu amei. Durante muito tempo… Tipo assim, eu sei que esse rolê de privilégio… Eu sei que tem uma galera que precisa, né? Porque a gente fala assim… Hoje, graças a Deus, durante todo esse tempo, consegui ganhar uma grana, consegui trabalhar, consegui fazer todo o meu rolê. E eu sei que hoje, pra mim, é um privilégio poder dizer não pra algumas coisas. Só que tipo assim, eu sei o tanto que eu lutei pra chegar nesse momento, sabe? Tipo assim, é… Às vezes, a gente enxerga como privilégio uma coisa que é uma recompensa do esforço. Total. Já pera pra pensar? Tipo assim, às vezes, ah, eu sei que eu sou privilegiado, mas caralho, você trabalhou pra cacete. Isso faz com que a gente não enxergue o verdadeiro valor das coisas. Tipo, ah, é meu privilégio. Não, você conquistou isso, sabe? Isso é muito bizarro, a gente… Porque também, uma vez que você conquiste… Será que entra no rolê da meritocracia? Você não acha que não, será? Não, acho que não. Acho que a gente é… o sucesso. É isso. É isso. Quer que eu faça? Eu faço sucesso. Eu faço sucesso. Mas a pergunta era o medo de flopar, então esse medo você não tem. Não, não. Hoje em dia, eu tô me respeitando mais. Eu já tive, mas eu já fiz muita coisa, porque eu sabia que ia dar números e afins. Hoje em dia, eu tô nesse lugar de tipo assim, eu quero fazer o que eu acredito. Sabe? Eu quero fazer o que eu acredito, o que eu acho que é legal. Tanto que tipo assim, é um dos projetos que eu quero muito. Que é o meu podcast, até o final do ano ele vai sair. Todos esses rolês, sabe? De fazer muito o que eu acredito. Porque se a gente focar só no número e na grana, novamente, né? Tipo, se a gente ficar só nessa, nessa, nesse rolê… Chega uma hora que você olha assim e fala… Mas gente, o que eu tô fazendo? O que é isso aqui? Não tô me reconhecendo, sabe? Tipo… A gente se perde, a gente se perde. Mas pra mim, essa coisa do medo de flopar, não vem nem na coisa de tipo… Ai, eu vou ficar pobre, eu vou ter… Porque tipo, vou continuar trabalhando, seja com a internet ou não. Mas vem muito daquela sensação de que tá todo mundo me vendo flopar, entendeu? Você tem isso, às vezes, do tipo… Nosso trabalho é um trabalho público. Então às vezes eu me pego… Putz, se esse vídeo não for bem, se eu não fechar uma publi legal, se eu não fizer um job na parada, todo mundo vai olhar e falar Nossa, o tempo dela já era, agora ela é um fracasso. Pra mim, isso me pega muito ainda. Você tem alguma coisa assim ou não? Não, eu acho que me pega muito a sensação de deixar de ser amado. Pra mim, é. Tipo, a sensação de tipo… Ah, acho que ninguém me ama mais, assim, sabe? Acho que agora tem que fazer outra coisa que ninguém quer mais saber de mim, sabe? Eu acho que é muito mais isso do que as pessoas vendo Ai, que ela não tem mais número. Isso pra mim não me importa, real. Mas se você não tivesse mais número, o que você ia fazer? Eu? Você queria mudar de rumo, de carreira… Eu ia comprar um monte de casa e alugar. Mas a gente tem que fazer, independente de estar flopada ou não, amiga. Tem que investir o dinheiro, não pode só gastar. Mas o que eu faria… Olha, eu acho que… Cara, de verdade mesmo, eu acho que… Não que a gente… Ah, intocável que nunca vai flopar. Mas tipo assim, cara, a gente construiu uma comunidade tão legal. Que eu acho que não é que tipo assim… Ai, vai chegar um dia que ninguém vai querer te ver. Cara, se eu lançar uma música legal ou se eu fazer um podcast… Tipo assim, sei lá, 100 pessoas quiserem ver, 50 pessoas quiserem ver. Acho maravilhoso, sabe? Porque senão a gente fica naquela sede de tipo assim… Ai, eu já cheguei num nível tal… Sei lá, eu já fiz lives jogando, sei lá, Free Fire com 20, 25 mil pessoas assistindo. Ou tipo assim, mil pessoas me assistem. Às vezes menos isso. Mas tipo assim, sabe? Eu fico muito nessa vibe de… Já alcancei tanta coisa, sabe? Eu não fico muito nesse rolê de… Eu já tive mais. E a ansiedade avassaladora, assim. De ter que acordar aí, o que eu vou fazer hoje pra mostrar que eu sou melhor do que ontem. Tipo assim, às vezes não. Às vezes eu não sou melhor do que ontem, não. Às vezes ontem foi o melhor. Eu também penso muito isso. E eu penso muito que nesse tempo, acho que é uma construção dos influenciadores. Pelo menos nos últimos anos, na última década. Que a gente crescer e ter cada vez mais números. Daí a gente esquece de olhar todos os números que a gente já tem e cultivar aquilo. Hoje em dia eu penso, mano, eu quero cultivar os inscritos que eu já tenho. Eu quero que essas pessoas continuem gostando de mim e não ficar enchendo, 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 enchendo de gente, entendeu? Exato, exato. Isso é muito mais importante, eu acho. Total. E o que eu sempre bato na tecla, que é muitíssimo importante pra mim hoje, é que tipo assim, a gente trabalha na internet tem uns bons anos. E a gente não é mais aquela pessoa que começou. A gente não fala mais a mesma coisa, a gente não pensa mais daquela forma. A gente vai mudando e mudando e mudando. E as pessoas às vezes falam tipo assim, ah, você teve a sua época de ouro. A sua época onde você… ah, não sei o que, aquela coisa toda. Que foi há sete anos atrás. Eu não vou ficar tentando repetir o que eu fazia há sete anos atrás. Há sete anos atrás eu pensava completamente diferente. Eu quero construir hoje as pessoas que estejam próximas e querendo consumir o meu conteúdo. Que elas entendam o que eu sou hoje e o que eu quero fazer hoje. Se isso não alcançar o mesmo número que eu alcancei há sete anos atrás, tá tudo bem. Porque afinal de contas, todo dia surge influenciador, todo dia é rápido. A internet tá cada vez mais rápida, cada vez mais rápida. Então tipo assim, maravilha, fico muito feliz que me acompanhou naquela época. Eu sempre falo pras pessoas, eu acho que você é livre pra consumir tudo que você quer e que te faz bem. Se consumir o conteúdo que eu tô entregando agora não tá te fazendo bem. Eu peço pra você que não consuma, tem várias coisas pra você consumir. Deixa a galera que tá se identificando com o que eu tô falando hoje. A galera tá vendo um pouco mais velha, eu não sei. Vim comigo hoje. Tipo assim, essa galera entendeu o que eu tô querendo fazer e vim comigo agora. Eu não quero ficar, tipo assim, toda hora… Olha, gente, eu ainda sou aquela, tá? Não, ficar se repetindo, né? Olha aqui como é que eu falo! Nossa, isso é assustador! Não, mas você não perdeu. Mas assim, tipo, ficar nesse rolê… Não, é cansativo chegar. Eu preciso me dar a oportunidade de evoluir também, de viver, de crescer. Sem dúvida, é isso. E ser quem a gente realmente é, né? É tão difícil achar pessoas que são assim, a gente tem a chance. Eu acho que a gente tem o melhor trabalho do mundo. A gente pode se divertir 100%. E a gente se perde, esquece disso muitas vezes. E acaba se vendendo pra ser o que as pessoas querem consumir. Exato. E teve uma coisa que eu passei, talvez você tenha passado. Fui uma das primeiras drags do YouTube. E daí, era um momento… Eu compartilhei no meu Face o seu vídeo, com o seu primeiro vídeo. Sério? Aquela peruca. Amiga, não só peruca, né? Aquele tudo, aquele tudo. Você falou das gays afeminais. O lacre, né, querido. O lacre, bons tempos. Mas enfim… E daí, com o tempo, eu vi começar a surgir muitas drags. Aquilo me deixou muito inseguro a princípio, muito inseguro. Eu pensei, acabou pra mim, acabou pra mim, acabou pra mim. Meu Deus, todo mundo vai me odiar, todo mundo blá, blá, blá. E eu também comecei a me cansar do conteúdo militante que eu fazia, blá, blá, blá. Isso começou a virar a minha cabeça, virar a minha cabeça. Até que eu me desprendi totalmente disso. Entendi, sabe, muitas coisas sobre esse processo. E pra você, como é que foi? Porque você foi uma das primeiras bichas de peruca a fazer sucesso. Com o tempo, foi surgindo muitas, muitas, muitas. Você joga água, brota cinco, igual drag hoje em dia. Você sentiu insegurança nesse momento? Não, nem um pouco. Não, não. Eu que fui burra, então, é isso? Eu que se insegura fui burra. Não, não. Eu não senti insegurança. Eu gostei, eu gosto. Eu gosto. Tipo, de vez em quando rolam umas tretas no mundo de um gamer, com uma bolha bem pequena, de vez em quando rolam uns babados. E eu me entristeço porque, tipo assim... Quando eu comecei, bem lá atrás, existiam poucas referências. Pouquíssimas referências, tipo duas, três pessoas. Dentro dessa bolha que era minúscula gamer. Que era um universo completamente dominado por homens héteros. É, padrãozão, brancão, hétero e tal. E aí, tipo, quando começou esse rolê, no meu começo, era tipo full hate. Tipo assim, era muito hate, era muito hate. Por isso também que você era tão incisiva no shade, né? Total, porque se a gente parar pra pensar, tipo assim, quando você começa a fazer drag, se montar aquela coisa dentro de uma boate LGBT, é aquele universo meio que já tá entendendo o que que tá acontecendo. Ah, tá começando a fazer drag e tal, ok, legal, chique. Quando você vai pra um rolê, onde não tem nenhum, a pessoa fala, que merda é essa? Tipo, o que que você tá fazendo? Que bomba é essa que chegou? Que coisa estranha é essa, entendeu? E era isso que eu ouvia pessoalmente das pessoas. O tempo inteiro, né? Total. Então, tipo, quando começou a surgir, eu comecei a ficar mais confortável. Tipo assim, já tem gente que faz tal, olha, que vem pra cá, vamos fazer esse babado todo. Então, tipo assim, pra mim, não tive nenhum pouco dessa insegurança, assim. Não, acho que eu gosto quando tem mais. Eu gosto de ir num evento, assim, game, ter um monte de bola de peruca. Eu acho chiquérrimo. As bichas altas, as bichas baixas, com toda a maquiagem possível. Aquela palhaçada, o circo inteiro. O circo das bichas também. Eu acho chiquérrimo, eu adoro. Eu acho tudo. Isso pra mim também foi algo que eu entendi. E também que eu acho que é legal até do público saber. A princípio, eu tive essa sensação, tipo, nossa, acabou pra mim. Mas daí eu fui entendendo que quanto mais pessoas realmente do nosso meio tiver mais oportunidades todo mundo tem, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Sim, porque fortalece. Fortalece muito, é. O que é muito triste é que existem as brigas, né. A gente sabe que o meio gamer também é um caos de briga. Total. Mas isso é em todo lugar, vamos deixar abaixo. O importante é que a gente tá, enfim, no terceiro lugar no Stranging Topics. Gente, pelo amor de Deus! Terceiro lugar, eu já tô ficando alterada. Que agora a gente tá bebendinho, né. Lembrando que lá no Twitter, você usa a hashtag Lorelive, gente. E diga quantas pérolas tem no bocão. Amiga, eu amo quando você faz essa voz, quando você tá fazendo a coisa de terror, os vídeos de terror. Ai, é divertido. Olha o que eu me tornei, né, da bicha militante pra bicha dos vídeos de terror, gente. E agora a gente vai pra mais um tema, isso ou aquilo. O tema é o seguinte, isso daqui eu detesto muito. Gay mística ou gay padrão? O que é uma gay mística? O que é uma gay padrão? Você sabe explicar o que é uma gay mística, Samira? Amiga, eu acho que a gay mística… É que depende, tem a mística e tem a chata mística. Mas tem a mística que não é chata? Tem. Tem? Cite 5. Difícil. Não, é que assim, eu gosto muito do universo místico. Eu gosto muito… Eu sou wika, eu sou wika. Você também é wika, né? Não, não. Eu já estudei muito rolê de bruxaria e afins, eu tenho vários livros… Eu tenho os livros também, já digo que eu sou. Olha aí. O povo tem a Bíblia diz que é cristão. Eu tenho os livros de wika, posso dizer que eu sou wika também. Eu tenho os dentinhos em casa de vampiro, então pronto. Tá pronto o sorvetinho. Não, mas eu gosto muito do rolê místico, eu acho muito legal esse rolê de religiões. Eu já passei por várias religiões, eu passei depois que… Eu tive uma infância, adolescência de metode, enfim, evangélica. Depois que eu saí, eu comecei a pesquisar várias outras coisas e enxergar outras verdades, outros pontos de vista. Então eu acho assim, quando você tá nesse rolê pra o seu crescimento pessoal, legal. O que não é legal é você pegar isso aqui e ficar dizendo pras pessoas Então, cuidado, que eu sou bruxa. Cuidado, que eu sou baixo. Os poderes. Aí eu já acho… Então aquela bicha que abre a boca… Qual é o seu signo? Nossa, essa aí… Ou no aplicativo, ela só coloca o signo. Ai, sou touro com ascendente capricórnio. Eu penso… O que isso quer dizer, bicha? Que assunto que eu vou ter? Não sei. Então ela fica tentando adiviar. Ai, você é sagitário, não é? É, ela sempre erra. Já aconteceu, daí eu menti signo também. Tipo assim, ah, eu sou sei lá, touro. Daí eles, nossa, você tem muita cara de touro. Daí eu penso assim… Eu sou aquariano, não tenho nada a ver, enfim. Mas vamos ter aqui em breve live com tema de signo também. Porque a gente fala mal, mas sempre engaja, assim. Engaja, é tudo de bom. A gente fala mal, porque engaja também. Falar mal também engaja. Exatamente. Então a gente fala e fala mal pra engajar mais. Por isso que o tema aqui é só pra gente falar mal de todos os temas, gente. É sobre isso. Mas a pergunta era, gay místico ou gay padrão? A gay padrão é o quê, Samira? A gay padrão, pra mim… Tipo assim, eu tô colocando os extremos, né. A gay padrão, pra mim, é que você não consegue ter dez minutos de conversa com ela. Porque ela não consegue terminar um raciocínio. Ela não sabe o que ela fala. Do nada, você tá falando coisa, ela fala assim, tipo… Leg press, sai da boca dela. Leg press. Supindo, ela bota umas palavras assim. Aí ela é aquela beija que não dá pra conversar. Você fala assim… Não dá, você tem muito essa coisa da conversa, Samira. É muito importante. Amiga, se eu não conseguir conversar com uma pessoa, não dá pra mim. É assim, impossível. Eu não quero que ela concorde tudo comigo, eu quero que ela saiba desenvolver um assunto. Sim, tem que ter um diálogo, tem que ter uma troca. É, desenvolver um assunto. Tipo assim, de começar a conversar com a bicha, a bicha conversar nada com nada. Você fica assim, bicha… Eu, hein, sai fora. Então na dupla gay padrão ou gay mística, você fica com a gay mística? Eu fico, porque ainda a gente começa… Pelo menos amiga, a gente vira aí com a gay mística. A padrão… A padrão não tem… Mas você não falou o principal da padrão, que ela é ser padrão, né? Tá, mas isso é tudo de bom. Fisicamente? Isso eu amo. Ah, é luxo. Você gosta de padrão, Samira? Amiga, se você quiser que eu não gosto, eu tô mentindo. É, quem não gosta? Eu não gosto só de padrão, mas de padrão eu gosto. Lacre. Olha, acessou? Uma palavra ali mudando tudo. Gostei, é isso, tem que saber. Você já falou que foi na Chili Peppers e tal. Qual o próximo tema tem muito a ver com isso? Olha… Tá bom? Que medo de você, menina. Entretenimento, mundo do entretenimento. Festa Kevin ou festa VHS? O que é a festa Kevin, Samira? Eu tô perguntando pra você se queimar sozinha, talvez. Que eu não quero contextualizar. Imagina, mas acho que a Kevin não é uma festa de ficar fazendo sexo. Uma festa de… Então, eu já fui na Kevin e já fui nadando. Ah, querida. Já fui uma vez em cada uma. A primeira que eu fui, acho que foi nadando, foi com a Bianca Della Fence. E eu não sabia, juro por Deus. Acho que foi na Zig. A gente foi… Aí quando chegou, eu tava com… Sabe aquele vídeo que ela falou… A Bianca sabia. Ela foi te levando sabendo de tudo. Sim, só que tipo assim… Lembra daquele vídeo que ela fala… Ah, vi um padrão, que eu vou encontrar um padrão. Não sei se você já viu o que ela grava aqui. Aí depois você fala… Ai, que padrão! Aquele vídeo de palhaçada. Foi dali que a gente foi pra festa festa. Quando chegou lá na porta, eu tava com vestida, assim. Que eu sou toda palhaçada. Pra onde eu vou, vou toda… Aí eu tava com um vestido, tipo uma bata, assim. Um vestido. Aí quando chegou na porta da minha vez pra entrar, a mulher falou assim… Tira a roupa. Falei, quê? Eu não entendi, porque eu pensei que ela queria me revistar. Mas… Aí eu falei, mas revistar tirando a roupa não… Porque tinha que entrar só de cueca. Não podia entrar de roupa. Ah, é obrigatório entrar pelada. Não sei se é hoje em dia, mas… Era. Essa era. Só podia entrar de roupa íntima. Ou cueca, calcinha, seja lá, jockstrap. Aí eu falei assim, como assim, moça? Ela falou, não, você tem que tirar a roupa pra entrar. Aí eu olhei pra Bianca, a Bianca já tava de calcinha. Meu Deus! E ela tava montada. Tava montada. Montada. Nessa época, ela só saia montada. Aí eu falei, mulher que tá tirando a roupa, o que é isso? Ela falou, não, mulher. Essa festa, ela tem um tema. Você vai me contar na porta da festa, porra? Que você me contou antes. Aí ela falou, não, tem um tema. Aí eu falei, tá. Aí eu já tava lá meio altera, já tirei já… Fui entrar. Bicha, quando eu fui entrando… Sabe aquelas catracas de ônibus? Falei assim, as pirocas batendo nas minhas pernas. Aquelas catracas de ônibus. Eu entrando… Mas isso é bom ou ruim? Amiga, maravilhoso. O cheirão. O cheirão. Deve ser. Gatilho, gatilho. Puta que pariu. Futon. E aproveitou? Aproveitei pra rir, né? A bicha do meu lado, eu sentada aqui com a Bianca. A Bianca está aqui, eu sentada. Veio uma bicha do nada, botou as mãos no meu joelho. Eu boto o bafo e chupou no cu da bicha lá na frente. Eu falei, o que é isso aqui, gente? O que que tá acontecendo? Eu olhei pra Bianca, a Bianca é assim, ó. E um negócio. Aí eu olhei pro lado da bicha, mijando na cara da outra. Eu falei, moleque, que filme de terror é esse que eu tô aqui? Essa paralisia do sono, onde é que eu tô aqui? Ai, Deus do céu. Aí foi isso. Mas foi uma vez só, você nunca mais voltou. Eu fui uma vez nessa. A outra vez que eu fui, acho que foi a Kevin. Você já tava prevenida daí. Também não. Também não. Porque eu tinha ido pra Iate com um amigo meu. Não vou revelar o nome dele. Vou te contar. Brincadeira. Aí a gente ia ir pra Iate, aquela coisa toda. E um amigo dele, que tava tocando, era DJ. Ia tocar lá. A gente não sabia. Aí ele falou assim, ah, depois é que eu toco na outra festa. Vocês querem ir? A gente falou, vamos. A gente topa, vamos. Aí a gente chegou lá. Quando eu cheguei, eu achei estranho. Por quê? Porque era um galpão e não tinha nome. Que tipo de festa é essa? Olha... Pesado. Pesado. Brincadeira. Amo. Aí a gente chegou, aí tals, aquela coisa toda. Aí eu falei, nossa, nunca tinha visto vindo nessa boate. Não, não é boate. É uma festa que vai ter aqui, que era o Teatro Mars, eu acho. Tia, nem sei o que… É um lugar aqui, bem grande. Aí abriu aquele portãozão preto, parece assim… Já assistiu Silent Hill? Não, não. Aquele portão abriu naquela fumaça que tem na festa, né. Quando eu olho assim, a bicha pelada, morta de bêbado. Uma piroca que vinha quase na canela da bicha. Meninas dotadas, dotes. E aí eu falei… É aqui? Espera aqui nessa festa. Aí já entrei e tal. Só que essa não precisava ficar pelada. Tava de roupa, eu continuei de roupa. Mas menina, o banheiro, era o bacanal. Era uma loucura, as bichas se pegando. E era gente pelada no caixa. Era de fora, era sexo, era bacana. Ai, meu Deus, fiquei louca. Mas você gostou? Você aproveita nessa hora? Eu não consigo, amiga. Não mesmo, você só rir. De jeito nenhum. E por que o povo te leva nesses lugares se você não… Então, mas… É porque não é essa vibe, eu já entendi que não é só a vibe mesmo. É, só não é minha vibe. Eu fico lá vendo as palhaçadas. Eu fico rindo, tipo assim, acho caricato. E você acha normal ver suas amigas pegando assim? Como é que você se sente? Então, amiga, dificilmente a gente faz perto um da outra. É mais, tipo, vai lá um dark room, uma coisa assim. Entendi. E a bicha querendo… A gente falou, amiga, vamos lá no dark room comigo. Eu falei, fazer o quê? Vê como é que tá a movimentação. Vê como é que tá a movimentação? Bicha, é dark room. Tá escuro, vou ver o quê lá. Vai ver o quê? Não vê nada. E o povo chega assim madrinha. Eles chegam nessas festas? Já chegaram quando eu fui na Chili Peppers, já aconteceu. E aí? Eu entrei, acho que foi a primeira ou foi a segunda vez. Acho que foi a segunda. Aí eu entrei e a bicha falou assim, não acredito, olha ela! Olha! Um alarme suou, né? Meu Deus! Aí eu vou entrando assim, né? Sabe quando você vai bem devagar assim, ó? Não tem o que fazer, né? Não tem, amiga. Não tem o que fazer, é. E elas ficam tipo assim, né? Toda vez que você passa… Eita! Você querendo fazer alguma coisa, a bicha… Eita, como ela fez! E você assim… Ai, viado, como que pode? E na festa VHS? Porque a pergunta era, festa Kevin ou VHS? Eu prefiro a VHS. VHS. Eu prefiro a VHS porque já é uma coisa mais pra dançar, pop… É uma festa, assim, mais comum. Se bem que hoje em dia, dificilmente você me vê na boate. Eu fui na última VHS com um amigo, mas ele quase me arrancou de casa, fui de pijama. Ele, dificilmente… Eu não tenho mais energia pra boate, de ficar em pé. Sério mesmo? Você não gosta de dançar? Não, eu gosto de dançar, mas eu prefiro dançar em casa. Você dança em casa? Danço. Porque tipo assim, eu danço uma música em pé, a outra eu fico sentada. Dá uma sentadinha. Aí um de um pé sentada, é. Eu também gosto de dar uma sentadinha. E eu gosto de colocar meus emo, tal hora. Uma pitch… Uma pitch. Tem que vir um… Tem que vir um… Um blink. Um blink. E a sua música também, você é a cantora. Essa não vem nunca. Muita gente não sabe. Vem sim, você vai dar uma palhinha com aquela que lenta. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E que surto foi esse de você virar cantora, Samir? Amiga, na real, eu sempre gostei muito de música. Pra mim, acho que uma das coisas essenciais da vida é música. Acho que vários momentos que você tem como marcados na sua vida, meio que tem uma música que você lembra aquele momento, né? Tipo, a trilha sonora. E pra mim, eu amo, amo, amo muito, muito o rolê de música. Eu quero, inclusive, voltar a fazer música. Mas eu nunca me vi como uma artista, tipo assim… Eu quero fazer… Quero ter um álbum, ser cantora, assim. Tipo, nunca pensei… Pra mim, é uma coisa gostosa que eu adoraria fazer, sabe? Se calhar de fazer um show, uma coisa que a gente faz. E você fez, né? Vi seu show, inclusive. Lá no meu aniversário? Sim. Foi tudo. É que só um show de uma música é mais fácil, né? É, e é chique também. Tem uma música, uma coisa de celebração, né? Vou cantar, uma música. Eu lembro quando eu lancei Madrugada, a bicha me convidou pra fazer um show. Eu falei assim, que show? Ela falou assim, você tem como fazer um show, você trabalha fazendo show? Eu falei assim, que show? Só sou de terror. Porque música eu só tenho, só cantar ela forró, pagode, axé, curvas, acústico. É difícil, difícil. Mas eu gosto muito, muito, muito desse rolê. Tem uma coisa que você tem vontade de fazer, mas tipo assim, que você… Não queria colocar nenhum peso de expectativa, você quer fazer porque é legal. Porque é legal. É, mas sua festa foi um babado, foi um monte de gente famosa. Foi, foi, foi. Foi um grande surto. Como que você fez pra chamar os famosos que cantaram lá? Quem que era famoso que cantou? Paguei. Você pagou? Paguei. Eu achei que você tinha contatos. Imagina, eu não tenho esse rolê de ficar pedindo. Eu tenho vergonha, morro de vergonha. Porque a gente fica devendo, né, pras pessoas. Não é nem por isso, é porque eu tenho vergonha mesmo. Acho que se ela me dizer não, eu bloqueio ela. Não por mais, porque eu tenho vergonha de ela saber que eu existo. De ligar com aquilo. É tipo, levar fora. Eu não peço pra ficar com ninguém, não é porque eu não quero. Olha, porque se eu tô numa boate, peço pra ficar com uma pessoa e ela me diz não. Ou eu desmaio imediatamente na frente dela. Ou então eu fingo que começa a falar outra linguagem, que eu tô bêbada demais, assim, sabe? Ai, não, não era você, era outra. Não, mas sim, acho que eu confundi, porque eu morro de vergonha. Mas você nunca pede pra ficar com ninguém? Nunca. Nunca, nunca, nunca. E novamente, tipo assim, eu quero ficar com um monte de gente, eu não peço. Porque se ela disser não, eu acho que ela vai ficar rindo, vai contar pros amigos. E elas fazem isso mesmo. Pois é, por isso que eu não peço. Elas fazem. Você já viu quando você posta, assim, uma foto no Instagram, qualquer coisa assim? Daí você vai lá nas estatísticas, você vê quantas pessoas enviaram aquela foto, quantas salvaram. Você faz isso, amiga. Eu vejo isso. Eu penso assim, esse povo que salvou as fotos… Tudo é pra pagar. Eles estão rindo. É assim, eu tenho muito essa sensação. Mas se alguém quiser chegar em você, o que a pessoa tem que fazer? Ah, caminhar, né? Na minha direção. E falava comigo. É que tipo assim, eu acho que a primeira coisa que é legal, quando a pessoa vem, é ela não ir num rolê… Eu entendo que tipo, ela me conhece como Samira, aquela coisa toda. Só que tipo assim, a gente meio que existe um botão assim, quase que automático. Quando chega, tipo assim… E aí, gatinha… A Lorela já tá vendo, ela já assume. Se é assim, a mesma coisa é a Samira. Então tipo assim, quando chega numa festa… E aí, gatinha? Aí a Samira já… Oi, meu amor! E aí? Já dá uma miada! Então tipo assim, meio que tentar te falar assim… Ah, eu queria te dar um beijo. Tipo assim, um pouco mais… Não indo na Samira, assim, sabe? Entendi. Porque quando eu tô desmontada, eu detesto ficar montada. Quando eu tô de Samira, eu não gosto de beijar. Eu não sei, não me sinto à vontade. Pra mim, Samira, essa coisa da Lorelai vem independente de como a pessoa chega em mim. Sério? Tem até uma história, contei só no podcast, eu acho isso. Que uma vez eu tava lá numa baladinha em Sorocaba, um pub que tem lá, bem gostosinho e tal. Você ainda vai muito lá em Sorocaba? Eu tenho que ir, família tá lá, né. Precisa ir… Não, é tão longe também. Não, é pertinho, é uma hora. Daí eu tava lá, daí o menino chegou pra falar comigo. Eu cheguei assim, oi, querido. Ai, tudo bem, assim, fazendo a maravilhosa. Eu nem imaginei que o menino não sabia quem eu era. Daí eu fiquei assim… Daí eu falei assim, ai, você vai querer uma foto? O menino ficou assim, tipo… Foto com o quê? Que merda! Amiga! Daí ele assim… Daí eu falei, você me conhece? Daí eu tive que explicar por que eu tive essa atitude ridícula. Daí eu acho que ele ficou pensando assim, nossa, a bricha acha que ela é o Silvio Santos de tão famosa. Mas é que é tão raro alguém chegar, que eu acho que todo mundo que chega e fala comigo, eu já encarno a Lorelai automaticamente, porque é o que as pessoas conhecem de mim. É, e às vezes até esperam, talvez, né. É, então. Então, pra mim é isso. Eu sou muito assim, de quando chega eu já vou… Ai, querido! Ai, meu amor! Ai, claro! Ai, agora quando chegar assim, quando tem que… Mas assim, olha, nada que uma conversinha, nada que um… Pagar um drink. Um drink. Tem que conversar com a Samira, gente. Tem que ter uma conversinha, tem que ter um… Tem, amiga. É muito difícil chegar… Tem que ser inteligente. Ah, não sei se eu esteja bêbada. Aí se eu estiver bêbada… Mas quando você vai estar sobra numa balada? Nunca, né? Amiga, às vezes eu… É, só no final eu tô mais louca, perturbada. Mais louca, perturbada. Pra gente aguentar, tem que estar assim. E não se esqueça de usar a hashtag Lorelive lá no Twitter. Dizendo que ama a gente a princípio, né. Acho que é bom começar elogiando a gente. Aí depois… E depois você diz quantas pérolas tem aqui no bocão da vovó, que já tá cheio de drink na frente, já tá uma palhaçada. Não, pode deixar, amiga. Pode deixar. Olha lá, analisa. Aqui, ó. Quantas será que tem? É difícil, hein? É difícil, a resposta tá aqui. Alguém já chegou perto de acertar, diretor? Será? Estão bem pertinho, mas ninguém acertou ainda, hein, Samira. Será que você vai levar esses cem reais hoje? Gente, eu tô precisando. Cem reais? Cem reais, é, querida. E o cem reais é do Rafa Dias, ele que faz o pick. Eita, cem com gozo. É verdade. Tá caro, cem com gozo então, pelo amor de Deus. Podemos ir pra próxima polêmica? Vamos, parceiro. Você… Olha, você tá aqui no meu programa, tá? Só vou querer dizer isso. Polêmica. Lorelay Fox ou Drag Box? Você conhece Drag Box? Amiga, pra mim, as três é igual, assim, o trio. Olha, nossa! Você tá falando que eu sou igual elas? Pode colocar mais um aí, da Cota Monteiro. Qualquer drag por ali vai ficar igual. Qualquer um. Escolha uma, me elogia aqui, vai esse momento. Lorelay, claro. Drag Box. Drag Box, quem sabe o que é? Mas elas vieram aqui semana passada. Igual. Elas são maravilhosas. Vocês se conhecem? Eu nem sabia que vocês se conhecem, não conhecem? É drag, né? É bom evitar, amiga. É bom evitar. Brincadeira, eu amo Drag Box, essas meninas. Muito fofas, eu lembro quando elas vieram pra São Paulo. Falaram assim, a gente tá com medo de tentar aquela coisa. Amiga, se joga, vai dar tudo certo. Não dá certo pra todas. Eu acho esse um conselho sempre arriscado, você não acha? Tipo, vai pra São Paulo, sim, tenta lá. Amiga, eu acho… Essa cidade tá assustadora. Tá, mas eu acho assim, eu acho que… Tipo assim, se você quiser vir tentar, se programa. O que você não pode é vender a sua casa, vender tudo. E achar que aqui vai ser 100% de certeza. Agora, se você pode tentar, tenta. Pode não dar certo, mas você tentou. Eu acho importante. Porque senão fica aquela coisa de… Ai, ai… Ai, sim, sim, sim. Então tipo assim, se você se programar e conseguir tentar, tente. Eu acho importante. Eu acho também. E você falou aí de… Enfim, a gente tá falando das Drag Box e de drags e blá, blá, blá. Eu amo vocês. Quem são suas referências como criador de conteúdo? Quem que você gosta de consumir o conteúdo? Tem alguém ou você não quer falar nomes pra não se queimar? Não, eu falo… Pra te falar bem a verdade, hoje em dia, dificilmente eu consumo… Porque assim, eu passo muito tempo jogando. Muito. Então, por exemplo, hoje mesmo eu já fiz uma live de 8 horas jogando. Meu Deus, amiga. Você tá falando sério? Tô falando sério. E você foi obrigada a vir nesse inferno aqui? Jesus, amiga, obrigada. Nem água, não. Não, assim… Mas eu gosto muito de jogar, é o que eu amo fazer. Eu passo muitas horas no PC. Quando eu saio do PC e termino a live, dificilmente eu vou consumir rede social… Fica na frente de tela de novo, né. Às vezes eu fico vendo… Uma coisa que eu gosto muito é a ASMR. Você tá falando sério? Amo. Eu só durmo com a ASMR e eu vejo fazendo… Eu uso a ASMR fazendo as coisas. E que ASMR você gosta? Atenção pessoal, me maquiando… Sério? Será que é carência, pode ser? Não sei, eu acho que é algo mais bizarro. Que carência é isso? Ai, que horror! Eu acho muito bizarro esse tipo… Ai, se maquiando e daí pega as coisinhas… Ai, eu acho tudo… A gente falava assim… Ai, agora eu vou passar essa aqui no seu rosto. Ai, que pele maravilhosa. Fecha os olhos, aí eu fecho. E eu vejo o mesmo vídeo sempre. Esse dia eu tava vendo um que eu amo também. Que é de uma mulher fazendo entrevista de emprego. Ela fala assim, você tá nervoso, né? Dá pra me ver pelo seu olhar e eu dormir. Que surto! Eu acho maravilhoso, eu sou viciada em ASMR. Acho que eu devo ser inscrita em pelo menos uns 50 canais de ASMR. E te acalma. Me acalma, pra dormir me acalma muito. Que bizarro, você é muito estressada? Não, eu não sou estressado. Só que eu moro só, né? E aí, tipo assim… Achei que você morava com um amigo, não morava? Não, meu amigo foi embora em abril. E aí, eu moro só. Fica aquela conversinha, aquela coisa… Não sei. Você se sente sozinha? Eu gosto. Me sinto. Hoje em dia, me sinto. Antigamente, não tanto. Eu acho que é por causa da minha casa, que é muito grande. Eu me sinto sozinho… É assim, eu gosto de estar sozinho, mas não gosto de me sentir. Não sei se faz sentido. Tipo assim, por exemplo, eu gosto de saber que tem alguém em casa. É legal, tipo assim, de tal… Mas eu não gosto quando tá em casa e fica toda hora mexendo o saco. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que você quer estar sozinha por opção. É. E não do tipo, ai, não tem ninguém mesmo, sabe? É bem isso, é bem esse caminho. Entendi. E como é que tem sido? Você mora só? Eu moro sozinho, moro sozinho. Tenho meu namorado, vejo meu namorado nos finais de semana. Não sei que ele morava com você. Não, não, não. Nunca morou? Nunca morei com ninguém, só morei com um amigo. Mas já faz uns quatro anos que eu moro sozinho e não penso em outra vida. Eu realmente não penso em casar, sei lá, viver juntas. Amiga, eu preciso ficar sozinho, de verdade. Eu preciso ter a sensação de que não tem ninguém mesmo, não quero ninguém perto, sabe? Mas você gosta do silêncio? Quando você tá sozinho, você bota muita música? Não, não boto música, não. Eu quero estar sozinho mesmo. Silêncio? Eu não sei, porque eu posso jogar um videogame, posso ficar no computador, não sei. Mas… Porque pra mim, quando você tá sozinho, você tem todas as possibilidades do mundo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Quando você tem alguém do seu lado, você não pode. É, você não acha que talvez só pela perspectiva de relacionamento ou com amigo também? Não, principalmente com amigo. É mais fácil eu querer ficar longe dos amigos do que do boy. Amiga, eu gosto muito de ficar sozinho. Eu tratava muito isso em terapia, sabe? Que a gente fazia umas coisas lá, como que você se imagina, se é um mundo ideal. Eu sempre imaginava que era, tipo, uma casa imensa, toda cinza. E eu sozinho, olhando pela janela. A psicóloga falava assim, nossa, amiga, você tá louca. Mas aquilo pra mim era, tipo, legal. É, só cancelada. Mas pra mim, isso é gostoso. Tanto é que é difícil eu acrescentar alguém na minha vida, é muito difícil. Porque eu gosto muito de estar sozinha. Eu gosto. É que eu acho que pra mim, como eu fui criado numa casa com muita gente, de família. Então, por exemplo, na semana, eu amo ficar só. Mas no final de semana, uma coisa que eu amo muito é chamar gente pra comer. Adoro, eu acho uma sensação muito boa sentar… Nunca me convidou pra comer nada. Amiga, você gosta de ficar sozinha no quarto, um ciso olhando pela janela. Eu tô até me assustada. Não, mas eu gosto de ir na casa do outro. Porque a hora que eu quiser ficar sozinha, eu vou embora, entendeu? É mais fácil. Você não gosta de ir na sua casa, na minha casa? Não, não venha. É, não venha. Não venha na minha casa, viado. Eu vou inaugurar meu novo apartamento, daí você vai ter que ir lá. Eu vou, vamos, vamos te chamar que eu vou. Porque pra tirar de casa é difícil também. É, total. Mas então você gosta de receber o povo pra fazer um… Eu gosto, eu gosto de jantar. Eu gosto de, tipo assim, da gente comer uma pizza e ver um filme. Eu não sei, é uma coisa meio familiar, assim. Porque como eu tô muito longe da minha família, é difícil eu ver com tanta frequência. Eu vejo pelo menos uma ou duas vezes por ano, né? Nossa, só isso. Só, porque aí no Ceará é muito longe. E você trabalha muito também. Exato. E aí, tipo, pra mim, três horas de voo é muito. Eu tenho que viajar assim. E aí, pra passar, tipo… Não posso passar mais de dez dias, por exemplo. Aí eu tenho que voltar correndo pra fazer um monte de live, pra entregar. Aí fica muito loucura. Mas eu gosto de, tipo assim, receber amigos pra tomar um vinho ou alguma coisa, ouvir uma música… Café da tarde, você gosta? Eu sempre vou na casa do Diva Depressão, café da tarde. Chego lá umas quatro da tarde, é um monte de pão, um monte de bolo. É café com leite, amiga, é tão gostoso. Eu gosto de sair à noite, eu amo sair à noite. É… Acho que de dia, eu gosto de ficar dentro do meu quarto jogando… Você ainda gosta de jogar, mesmo tendo essa dívida de jogo? Eu gosto muito de jogar, mas o rolê do jogar pra mim é que… Os jogos que eu gosto de jogar não são necessariamente os jogos que as pessoas gostam de assistir. Eu gosto muito de RPG. De MMORPG, um jogo mais tipo World of Warcraft, uma coisa mais… E não rende mais live disso? Não. Não, porque não tem quem você xingar, a pessoa quer me ver xingando, pô. Daí você joga o quê pra xingar os outros? Aí eu jogo GTA. Nossa, ainda rende GTA, né? Tão antigo isso, gente. Mas não GTA, GTA. É GTRP. Que é o que fica na cidade, onde as pessoas fazem um personagem e vive o roleplay. Sério? Tem isso? É assim que funciona? Eu sou o Klo. Agora eu tô fazendo o Klo. É um homem? É o Klo do Aldo, é uma bichona. Agora é uma bicha marginal. Ai, qual não é, né? De qual bicha? Mas é uma bicha bandida toda… Sabe, tá suave, passa. Eu sei que eu passo agora. Ela é a rainha da bocada, então. Ela é a rainha da biqueda. Da biqueda. Ela trafica. A Queen. Eu acho que eu vou ler um pouco dos Super Chats. Porque, enfim, o povo tá dando dinheiro e a gente tá subindo. Gente, Super Chats, ela chegou agora… Olha só, o povo tá colocando milho aqui. Sabe por quê, Samira? Porque hoje… Eu não sei, é isso mesmo, produção? Deve ser, né? O povo tá querendo que eu chegue no meu um milhão. Tá faltando, tipo, 300 pessoas pra eu chegar no meu um milhão. Gente, um milhão, vamos lá! Ai, amiga, eu tô humilhada, isso sim. Coloca aí, faz os stories aí, menina. Vamos chegar aí, divulga esse negócio. Vamos ver o povo aqui falando. Essa daqui amando o encontro da Demi Lovato e Debbie Camargo. Olha aí, viu? No céu, tava no céu. Coitada, você gosta da Demi? Eu amo, o novo álbum dela tá incredible, holy fuck. Arthur, eu amo esses que não mandam nada. Ele só quer dar o dinheiro por pena mesmo. Será? Até poupa a nossa semana. Será que ela não tem nada pra falar que preste? Pode ser também. Acho que é mais isso, amiga. Porque na minha live, quando mandam donate, é me xingando, dizendo que eu sou burra, esquisita. Ah, porque querem ver sua reação. Gente, xinguem essa mira aqui também. Não, não pode xingar minha convidada, né? Pelo amor de Deus, o pessoal quer xingar pra ver a reação. Olha o tipo de coisa que a gente trabalha. Amiga, mas você que criou esses monstros. Não, pelo amor de Deus, eu tô fora de mim. A Arielle falou que quer estar presente ao vivo quando a vó chegar num milhão. Ai, querida, vamos ver se vocês vão estar aqui. Porque já faz oito anos, nunca cheguei nesse milhão. Deixa eu ver… Ai, não tô conseguindo arrastar aqui pro lado. Mas tá bom, já… Ai, surgiu mais um aqui. Manda agora. Su Costa falou, vovó, eu e meu marido amamos você. Meu marido já jogou low com a Samira. Mandem beijos pro Euclides. Olha! Meu marido é Euclides? Você lembra? Não. Mas como jogou low com você? Acho que ele deve ter um outro nick. Tipo, jogou low na partida, caiu na mesma partida. Caiu na mesma partida. E foi humilhado por você, provavelmente. Se estiver no meu time, ganhou. Se estiver contra mim, perdeu, porque eu sou babadeira. Você é pro player, é assim que chama? Profissional? Não. Você é assim, não é, Samira? Assim, eu jogo bem, mas eu joguei melhor. Mas agora mais ou menos. Mas eu jogo… dá pro gasto. Eu sou do bem, eu sou do bem. Você joga mal, Samira? Não, eu jogo bem. Joga bem. O que o diretor quis que eu perguntasse? Pra mim? Qual o elo dela? O que é isso? Amiga, essa bicha é uma bicha, é? Não, é um hétero. Ah, por quê? Ele joga low, né? Pra perguntar de elo. Você joga low? Lógico que ele joga. Pra perguntar de elo, joga. Ele disse que joga Valorante. Ah, é. Agora eu acredito um pouco mais na heterossexualidade dele. Por quê? Coisa de hétero, Valorante? Que as coisas é low, é um coisa de fiado, né? Coisa de bicha. É que ele quer saber, na verdade, se você é bom ou não, pelo seu elo. É diamante. O que é elo? O diamante é bom? É mediano. É ruim, na verdade. É ruim, amiga? Não, não é. Porque depois disso… Eu acho que é tipo assim, eu joguei… Eu jogo low, né? Há quase, sei lá, 10 anos, 12 anos, eu não lembro. É muito tempo. E não conseguiu melhorar? Não, mami. Que forte! Só 10 anos jogando… Ah, mesmo, a merda! Só que tipo assim, o rolê é que as pessoas não esperam que eu jogue melhor. Elas querem que eu faça caricatismo. Sim, sim. É o tempo inteiro. É se eu ficar 10 minutos calado, até o pessoal conversa. Você tá com depressão? Você tá triste? Eu falei que… Gente, eu tava tomando café. Você tem que estar o tempo inteiro… E você aguenta passar oito horas? Você faz live todo dia de oito horas? Como é que é o seu cronograma? Não, não, não. Depende. Depende. Tipo assim, às vezes eu faço… Por exemplo, hoje saiu agora o Diablo 4, tá incrível, inclusive. Pra quem quiser dica de jogo. É… acabei de zerar o jogo e tal, usar a história. Mas já? Mas faz uma semana que saiu? Saiu o dia… foi, mas já zerei. Ai, que chique. Na verdade… Também jogando oito horas por dia, né, amiga? Eu ainda tô com uma rota, acho que eu tô bebendo aqui. E aí, é… saiu o Diablo e tal. E aí você perguntou? É, como é que você aguenta segurar assim… Cá, 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 cá… Amigo, hoje eu não aguento tanto. Porque por isso, uma das coisas que eu parei de jogar Free Fire, por exemplo, foi por isso. Porque tipo assim, no Free Fire deu um boom muito grande. Eu fiquei muito conhecida dentro do meio do Free Fire. Só que tipo assim, era três horas que eu saía com muita dor de cabeça, gritaria. E tipo assim, se eu jogasse uma partida normal como um ser humano… Ah, não. Quita, quita chata, quita essa partida. Procura alguém pra te humilhar e você brigar com ele, pra gente rir. Meu Deus. E aí, eu tinha que ir toda hora… Ai, você é um lixo, vagabundo! Ah! O pessoal ficava… Aí, o pessoal falava assim… Mulher, os teus vizinhos devem ter medo de você, sabe? Porque isso é uma gritaria. E quando não é, é pra dar em cima do balfe. Ah, não sei o quê. Você me comer, me engravidar, mulher. É umas bacharias, mal do mundo. Aí, eu chego nos 30 anos e falei… Gente, eu não quero mais fazer isso aqui, não. Meu Deus. A bicha já cai a cura dando em cima do povo, dentro do Free Fire. Acabando com a garganta, daí você joga quanto por semana, assim? Quantas horas? Depende. Olha, amiga, tipo, num RP dentro do GTA, eu fico bastante tempo. E aí, vai assim umas sete, oito horas por dia. Mas dependendo do jogo, às vezes mais, às vezes menos. Esses dias, teve um dia que eu fiz 15 horas, no outro dia eu fiz 12. Meu Deus. Aí, depende. Mas passa muito rápido. É, jogo consome, sim. Passa muito rápido, é. Mas tem um jogo que você hoje em dia odeia de tanto você ter jogado? Ou você tem que jogar jogo que você não gosta, às vezes? Às vezes, sim. Mas um que… Por exemplo, Free Fire, eu não jogo mais. Mas não porque eu odeio, não. Não odeio de forma nenhuma o jogo. É que tipo assim, o que eu criei, o que as pessoas esperam quando eu jogo Free Fire já não é mais o que eu quero fazer. Eu não quero mais, por exemplo, entrar no jogo e ficar xingando as pessoas. Eu não quero isso. Tipo, eu não quero ter que chegar alguém, eu ter que militar. Ai, você é viado, vai ter que engolir, caralho! Eu não quero fazer mais isso, eu quero jogar só. Deixa que jogar… De boa, de boinha. De boa, não quero mais ter que ser a super-heroína militante. Chega, cansei. Deixa pra alguém mais novo aí, que tem energia, a minha já acabou. Ninguém aguenta, gente. Chegamos aqui com alguns superchats. Já que eu sentei, não vou levantar mais pra ler, né. O Roger Gustavo falou, vovó, mandei foto mais 18 no direct da Samira. Fala que eu gosto de conversar antes também. É a foto de óculos. Os que mandam esses assim, eles nunca são os mais bonitos. Os abusados são os feios, não são? São, mas eu gosto de um feio também. Gosto? É que a gente não pode escolher muito, né, amiga? A gente busca os semelhantes. E o quê? Busca os semelhantes. Afinal, homossexual, né, gente? É isso? Cara, esse negócio de beleza demais, sabe pra dar trabalho? Dá insegurança, eu não sou. Eu também não, eu sou até… Eu deveria até ser um pouquinho, porque eu sou zero. Uma vez eu tava ficando com o menino, eu tipo assim, sou zero ciúmes. E aí a gente tava ficando aquela coisa. Aí ele falou assim, nossa, parece que você não gosta de mim. Eu falei, por quê? Porque você não tem um pingo de ciúmes. Eu falei, ué? Ah, isso é tão chato. Eu também acho, porque eu falava assim pra ele… Eu falava, tipo assim, tava numa festinha e tal, tinha uma galera. Eu falei, vai dançar com as bichas. Você quer beijar alguém? Vai beijar as bichas, vai dançar, vai se divertir. Pra você se sentir rir depois, contar como é que foi a palhaçada toda. E não ficar em cima de mim, agarrando o tempo inteiro pra mostrar que a gente tá junto. Aí se divertir, vai brincar. E não necessariamente que tipo assim… Porque o pessoal fala, né… Ai, Samira, mas é porque você nunca amou o suficiente. Não, não tem nada a ver. Não é, sabe? Não tem nada a ver. Ai, vai viver, a vida passa tão rápido. Eu lavo a pica da nova. Ai, você tem medo de ser corno? Não. Você não tem? Aí, eu já acho problemático. Não, não tenho. Tipo, eu tenho medo de ser traído. Não é que eu não tenho fetiche de ser corno. O meu ponto é que tipo assim… Não é que eu tenho medo, eu não quero de forma nenhuma. O meu rolê é que tipo assim, por exemplo… Eu não gosto de me sentir enganado. Não necessariamente porque transou. Transou, beijou, pegou… Isso pra mim… Foda-se, não me importa. O rolê é de enganar, tipo assim, de trair. Você podia ter me contado. Você podia ter terminado. A gente podia ter ficado de boa. Vai apresentar até outra pessoa. Mas é… Eu não gosto de mentira. Mentira, eu não gosto. É que é tão difícil assumir que traiu, né? É muito difícil. É difícil assumir que traiu, mas é fácil trair? Como que é? Sim, é muito fácil trair, né? Mas assumir que traiu é bem difícil. Daí todo mundo fala assim… Ai, você traiu, conversa, conta… Ai, na teoria é fácil. Pra dar esses conselhos é fácil. Mas na prática, gente, é muito difícil. Isso já chama o nosso próximo tema. O que que é? Monogamia ou não monogamia? Uma das coisas mais polêmicas do Twitter é que agora as lacração da monogamia e não monogamia. Vocês consideram uma pessoa monogâmica ou não monogâmica? Amiga, então… Um pouquinho difícil pra mim falar, porque eu nunca namorei, né? Então, tipo… Pra mim, eu não tenho… Antigamente, eu era muito monogâmico. Ai, pra mim não faz sentido. Por isso que a gente muda muito, cara. A gente muda muito a forma que a gente pensa, como a gente enxerga a vida. Mas tipo… Pra mim, era muito assim… Credo, eu tenho um relacionamento. Tem um monte de gente que tem um relacionamento com coisa horrível e tal. Mas hoje em dia, pra mim, amiga, tipo assim, sabe… O relacionamento tá bom? Vai ser uma coisa saudável? Foda-se! Eu não ligo, mas tipo assim… Se é monogâmico ou não, acho que… Duas coisas que é muito, muito, muito importante. A conversa é essencial. Tipo assim, de você sentir que o teu namorado é tipo o teu amigo. Você pode contar tudo. Tipo… Ai, você viu fulano, Zequinha? Nossa, ele tá gostoso, um gato, né, menino? Tipo assim, sabe? Ter esse nível de intimidade, não ficar… Ai, mas o meu namorado não pode saber. Ai… Sabe, eu acho isso muito importante. Ter aquele relacionamento onde você é realmente livre. Pra ser um absurdo, pra ser… Enfim, o que você quiser ser, whatever. E não se moldar, né, pra tentar entrar. E não se moldar, acho que pra mim… Então vamos entrar no não monogamia. É, acho que sim. Você é pelo menos uma simpatizante da causa. Pronto, eu acho que eu sou uma simpatizante. Porque eu também não acho interessante entrar num relacionamento aberto. Não, assim, no sentido, tipo assim… Eu conheci você, tá? Vamos ter um relacionamento aberto? Ah, então vamos continuar fodendo solteiro, é? Ah, não sei, mas é que o relacionamento aberto ou não é muito diferente de estar solteiro, né? Porque tem o amor pela pessoa. Tem tudo que você constrói com ela. O sexo é isso daqui do relacionamento. O relacionamento é tudo isso. Essa parte é aberta. Todo o resto, a gente tá construindo um monte de coisa juntos. Não, eu concordo com você. Mas, tipo assim, entrar num relacionamento já aberto? Já aberto, eu não sei. Eu acho que pode acontecer, amiga. Pode acontecer, mas eu acho que é legal ter um início monogâmico pra gente focar mais em se conhecer, eu e você. Tipo assim, com nós dois, a gente se conhecer um pouco e tal, tal, tal. Já pensando nessas possibilidades. Mas, tipo assim, já chegar e falar… Aí no primeiro date, sai no agente, no segundo date, vem ele mais três. Eu falei, não, cara… É, mas isso aqui… Vou chamar uma outra polêmica aqui. Que essa eu quero muito saber de você de verdade. Que é chamar uma marmita ou ser a marmita. Você já foi uma marmita de casal? Já fui uma vez só. Uma só, Samira? De sexo, sim. De beijo, já mais vezes. Ah, e aí? Você gosta, não gosta? Eu gosto. É que tipo assim, eu não… Eu não sei se eu enxergo assim… Ai, hoje eu vou ser a marmita. Eu tô lá, ele quer me beijar, eu beijo. Entendi, mas em aplicativo, você não é dessas que vai atrás do casal. Não, não gosto. Às vezes que eu fui, quase deu briga com o menino. Olha, que chique, é chique que causa briga, amiga. É chique. Tudo diz a discórdia. Às vezes, quando eu fui, foi muito tempo, foi em Campinas. O menino tava na boate, tava só… Ah, a gente é um casal, a gente quer ficar com você e tal. Vamos lá pra casa? Eu falei, hum, acho que aí que eu vou dar meu picueto. Aí eu fui lá pra casa dele, chegou lá, a gente começou aquela coisa e tal, tal, tal. Só que eu senti que ele tava meio que disputando muita atenção. Tipo, e puxa pra lá, e puxa pra cá, aquela coisa. Aí eu falei, hum, acho que eu vou pedir um carro, vou pra casa. E foi? Foi embora? Ai, amiga, que complicado. Foi, foi embora. Tipo assim, não foi aquela coisa pausa dramática. Mas foi indo, foi indo e eu fui indo. É nessa que eu vou. E é nessa que eu vou. Mas quando você tava pegando um boy assim, embora você não tenha namorado, você já tava ali com o boy. Ai, vamos chamar mais alguém, blá, blá, blá. Já aconteceu isso, não? Não, não. Eu não sou muito do sexo atriz. Não. Preguiçosa. É, eu prefiro tipo assim, você primeiro, quando terminar, você vai com outro. Pode ser. Entendi, entendi. Tipo, atriz eu não sei fazer, eu não sei. É muita coisa, sabe? E eu não sou… Eu já tentei ser muito pornozona na cama, eu não consigo. Eu já tentei falar bacharia, uma vez que eu fui chamar bacharia, e ele falou, deixa eu meu bachar de ordinário. Sabe? Aí não dá, não consigo. Eu já entendi que não dá. Ordinário é ótimo. Cachorro, umas coisas assim, sabe? De velha. Aquelas maricona… Ai, seu cachorro! Ai, ai, maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu não vou desistir. Hoje em dia eu fiquei calada, porque eu falo… Pra falar muito, às vezes eu quero começar a rir, né? Eu também. É complicado, a pessoa fica naquela coisa. Falando, falando, eu penso, nossa, a pessoa tá interpretando. Ai, cala a boca. Uma vez ele me falou assim, tá bom, tá bom. Tipo assim, pra fazer uma piada rápido. Eu nem pensei na hora, eu falei, não. Tipo assim, tá… Aí ele falou, eita, o que aconteceu? Aí na hora eu falei, não, brincadeira, aí… E acabou. E acabou. E vamos zoome. Chique. Vamos fazer uma chapinha na peruca de amanhã. Chique, você bota os boys pra cuidar das suas perucas. Jamais. Mas eles querem colocar as suas perucas. Já… Opa! O que é isso aqui? Uma pimenta, cara? É, tem veneno aqui dentro. Ai, eu tô sentindo, tô envenenada. Não, mas já teve um bop… Eles não chegam lá querendo, mas eles querem ver. Não, já teve bop que falou assim, ai… Deixa eu ver lá onde você trabalha, suas perucas. Acho tão legal, acho tão legal. Falei, hum, tá, vamos. Aí de repente, quando eu… Ai, eu volto já, vou só pegar uma água, fazer um xixi ou alguma coisa assim. Quando eu escuto, só assim. Toque, 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 toque. Eu falei… Meu Deus. Três batidinhas na porta. Quem era? A Polícia Federal. A Polícia Federal, que era o gay com o meu salto alto. Amiga, que ousadia. Que ousadia. Ele ainda falou assim, nossa, que legal. Nunca tinha colocado o salto alto. Ah, até parece. E ela andando retinho, a placa e o placa. Gisele Binks, né, corajosa. Tinha colocado o salto. E eu olhei e falei assim… É… Eu fiquei sem palavras. Não, se mexe nas minhas coisas, eu não gosto. Mas não sendo qualquer pessoa que chegar a colocar o salto sem eu ter… Porque pra mim, meus namorados funcionam assim. O Marcos, por exemplo. No começo, eu tive que insistir bastante pra ele se ver de peruca. Porque ele é careca também. Daí, ele se ver de cabelo é uma coisa difícil. Andar de salto também é uma coisa que eu tive que insistir. Mas eu prefiro até que meus amigos sejam assim. Do que o povo que chega na minha casa achando que tá no parque de diversão, pegando as perucas. Eu também não gosto. É uma bocadura, o povo não pode pôr a mão, gente. É uma coisa que estraga o pé chulezento. Eu não gosto. E eu acho que… Né, porque só o sapatão parece sapioca. Inchado assim, o cururuca. Você bota o pé, chega e fica esfolado. Mas eu não gosto de… tipo assim, que não tem cuidado. Tipo assim, claro que eu não gosto que chegue metendo a mão e tal. Mas eu não gosto de tratar como coisa de palhaçada. É, é. Tipo assim, ah, essa peruca aqui… Ah, bate na peruca desse tamanho. Aí joga… Ah, é babado essa peruca. Não, tipo assim, amiga, isso aqui é um órgão meu, sabe? É caro. Isso é caro, querido. Caro, sabe? Uma peruca de cabelo. Então chega lá em casa, quer usar uma macarras e joga. Fica tudo jogado. Não, não gosto. Eu prefiro hoje em dia que não mexa em nada. É, eu também prefiro. Que nem vá na minha casa. Fica lá na sala, vê TV. É isso mesmo, fica no cantinho dela. Aqui eu já trago uma polêmica, que não sei se é muito polêmica. Mas é RuPaul's Drag Race ou RuPaul's All Stars. Você é fã de RuPaul? Como é que é? Não sou. Não consome, vamos ir por água abaixo com essa daqui ou não? Não consumo. Mas eu vou pegar o RuPaul's Drag Race, porque tem uma temporada que eu gosto. Que é a temporada da… Shadow Needles. A da Sharon, qual que é? A quatro? Eu acho que é, foi a única que eu assisti. Só vi uma? Então como que é a sua favorita, você não tem outra referência? Ah, porque o que eu gostei foi essa, né? Só vi essa. Mas eu assisti alguns lip syncs, já vi alguns lip syncs. Eu gosto daquela que canta… Esqueci. Tá bem. Ah, a Dordelano? Não, eu gosto da Dordelano. Não, as drags eu gosto. Eu gosto da Dordelano, eu gosto da Detox. Adoro a Detox. Eu gosto da Jujubi. Ah, eu conheço a drag. Eu gosto da Bianca Daryl também. É, mais ou menos… É, das temporadas antigas, né? Pois é. Porque hoje em dia eu não sei uma de nenhuma temporada. Mas agora vai ter o RuPaul's Brasil. E é isso, o que você acha? Você vai ser jurada? Você vai ser jurada, Samira? Eu? Você vai? Vou jurar o quê? Se eu chegar lá desse jeito pra jogar as bichas drag, elas vão jurar de morte na saída. Falar assim, esse viado de barba… Mas até onde a gente sabe, a maioria dos jurados convidados nem drag são, né? Eu não tô sabendo, é polêmica. Mas você não sabia? Não. Não, são igual no RuPaul's mesmo. São cantores ou são artistas… Os jurados convidados, é. Você não foi convidada mesmo? Eu sei que você não pode falar, mas você foi convidada. Não, não. Não fui convidada, já deixo aqui claro. Participaria de alguma competição assim? Não de drag, mas um Big Brother da vida, nada assim? Não, não participaria. Não participaria porque eu acho que eu não conseguiria mesmo. Tipo, não é que… Ai, eu acho horrível. Nossa, aquela coisa moral. Eu acho péssimo pra sociedade. Não, é porque eu não conseguiria mesmo. Eu ia soltar. Você acha que o povo ia te odiar? Eu acho que o pessoal vai me achar chata. Porque eu sou chata. Chata em que sentido? Chata dentro de casa. Tipo, eu detesto cozinha suja. Exigente, exigente. Eu detesto banheiro sujo. Eu detesto coisa suja. Eu detesto gente invasiva demais. De manhã, eu não quero que ninguém fale comigo. Se eu acabo de acordar, eu sou extremamente mal-humorado. Então eu fico em silêncio. Eu detesto que as pessoas exijam que eu seja engraçado o tempo inteiro. Interessante o tempo inteiro. Ai, sabe? Eu quero… tem horas que eu não quero que ninguém fale comigo. Eu quero só sentar ali… Ficar plena. Ficar assim com o meu gato. Até meus gatos… No máximo, eu fico muito com o gato que ele não fala, né. Então eu passo a mãozinha na cabeça dele, tá ótimo. Eu detesto ter que ser alguma coisa que eu não quero ser. Sabe? Tipo, esse negócio de… Ai, você é gay! Tipo, ai, cala a boca, viagem. Sai daqui, sabe? Total, eu também. Não entraria, não. Nem por três milhões de reais. Não, não entraria. E outra que, tipo assim, você vai ter que… As pessoas estão esperando muito. Eu acho que quando você é gay ou quando você é uma figura LGBT pública, as pessoas estão esperando tanto, tanto, tanto de você que elas esquecem que você tá confinado numa casa e você é um ser humano. Então elas esperam, por exemplo, se você entrar… Eu imagino que o público espere que a Lorelay vai entrar. E se a Lorelay 24 horas aponta… Olha, essa aqui é contra… Essa aqui é LGBT… Essa aqui é… E tipo assim, viado. Você fica em casa militando pras paredes o tempo inteiro? É, é. Mas aqui o povo que aponta não sabe o que a gente vive, né. Eles querem apontar pra gente se estressar mesmo. Esse tipo de público é insuportável. Agora a gente vai pro último tema e daqui a pouco a gente vai fazer uma celebração. Tá bom? Você topa celebrar comigo? Topo, porque o que seria? Porque o povo tá infernizando os sete, porque chegamos em um milhão! Uh! Olha aí! Palmas, pessoal! Pode não bater palmas. Aquilo, né, não fez mais que obrigação. Oito anos não chegar em um milhão, né, é o mínimo. Eu não cheguei, tô com dez. Tá, como assim? Você não tem um milhão? Mas você tem canal no YouTube, tem milhões, sim. Tem, não. No YouTube, acho que tá 925. Mas acho que é canal de game, principalmente no YouTube… Tem uma derrubada. Mas suas lives são onde? É no Facebook? É no Facebook, é. No Facebook, é. Lá você tem milhões. No Facebook? Só se for de denúncias. Mas na conta, eu sei que tem. É! Às vezes chegam uns 50 reais, um pix. Um pixzinho ali, um miojo pra ela. A última polêmica que a gente tem é… Telegram ou OnlyFans? Onde você prefere consumir determinados conteúdos? Eu prefiro… eu não uso nenhum dos dois. Uso Twitter. Ah, sabia. Todas usam. Porque assim, primeiro, OnlyFans… Assim, com todo respeito, você quer o trabalho da galera. Mas eu não vou pagar pra ver pica, amiga. Não, amiga. Não. Mas tem uns que dá muita curiosidade, não tem? Eu não, eu não tenho. Não? Juro por Deus, não tenho nenhuma curiosidade. Eu nunca paguei. Pode ser que eu pague um dia, pode ser. Mas eu não vou pagar pra ver pica. Tem tanta pica de graça, você vê. Sabe o Twitter, só o que tem é pica. Às vezes você tá almoçando na boca cheia de carne, pá, uma pica na timeline. Você fica até engasgada. É uma coisa sem sentido. Não, entendo, entendo. Então tipo assim, eu não vou pagar pra ver pica, não. E o Telegram, você já usou o Telegram? Porque eu não sabia, mas o povo usa pra essas coisas. Então, eu já tentei usar. Porque tipo assim, o pessoal sempre fala, você viu que tá um OnlyFans que vazou não sei quem. A pica não sei de quem no grupo do Telegram, não sei de onde. Só que o que acontece? Telegram, eu usei na época que o WhatsApp caiu, muito tempo atrás. E aí o pessoal foi pro Telegram, aí eu usei. Hoje em dia, eu não sei como que é que funciona. Aí o pessoal fala que alguém tem que te botar num grupo. Eu não tenho ninguém com grupo de porra nenhuma. Aí eu baixo aquele negócio, eu fico sozinho lá. Amiga, eu não sei usar mesmo, assim. Eu sei usar mais o TikTok do que um Telegram da vida. Pois é, eu não uso. Não sei fazer nada ali dentro. Porque é por causa disso, não tem nada pra mim lá. O pessoal fala, aí lá tem grupo de livro, grupo de não sei de quê. Filme, grupo de putaria. Eu falo, gente, então me bota nessa porra desse grupo. Ai, amiga, não peça isso. Porque também se o povo bota pra quando a gente quer sair, é um pesadelo, né? Ah, é. Você gosta de grupo de WhatsApp? Como é que você é? Detesto também. Eu nem entro em grupo de WhatsApp. Mas é que o povo põe, né? A gente não deixa. Eu não, acho que grupo de WhatsApp eu tenho mais de trabalho. Eu quase não uso WhatsApp, eu uso mais… Acho que a rede social que eu mais uso é o Instagram. Ah, chique. Acho que ela que eu mais uso. Faz tudo ali. Mas não é viciada. Não, não, não. Ficou muito tempo no computador. Ficou muito tempo no Discord, né, amiga? Com os meus amigos. Conhece o Discord? Também acho difícil ele usar. É, eu acho que ele é um pouquinho, mas você aprende rápido. Mas acho que ele talvez seja um pouco mais… A galera que usa mais seja gamer, talvez. É, é. Eu lembro que quando eu ia gravar o Santíssima Trindade, elas gravavam tudo pelo Discord. Sempre eu entrava e não conseguia abrir, não conseguia clicar no lugar certo. Uma coisa assim, tenebrosa, tá bom? É, amiga. A tecnologia, né? A tecnologia é difícil, difícil ali. Mas eu preciso também, quero jogar meu plano até o final do ano. É virar uma bicha gamer também, Samira. É tudo, amiga. Você gosta de jogar? O que você gosta de jogar? Então, é porque já faz mais de um ano que eu tô completamente obcecada por Elden Ring. Amiga, é tudo! Eu tô com 400 horas jogadas de Elden Ring e eu joguei muito sozinho. Me deixou muito solitário, eu queria estar o tempo inteiro comentando com alguém. Eu falei, pois eu vou fazer live. Amiga, vai ser incrível, faça. Vai ser incrível. De verdade. Eu juro por Deus, hoje em dia, live pra mim durante… Não hoje em dia, mas durante muitas vezes, é tipo assim… É uma companhia. Às vezes eu tô sem fazer nada, você abre a live, sei lá. Tem 300, 200, 500 mil pessoas. É legal você tá fazendo alguma coisa e comentar. E o pessoal comenta no chat, você se sente meio que é um grupo. Parece que você sabe que tá todo mundo ali na mesma sintonia. Eu amo fazer live. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer live hoje em dia é justamente esse rolê. Que eu fico sozinho em casa. Aí eu vou abrir live, vou assistir qualquer coisa no YouTube e fazer um comentário. Sabe? Aí eu me sinto que eu tô cheia de amigos, assim, sabe? Sim, a internet é legal por isso, né? Eu gosto, acho maravilhoso. E pra jogo, eu acho legal, muito legal. Acho que você vai amar, vai adorar muito. Agora eu vou ver o chat, gente. E eu também que é um jogo maravilhoso, inclusive foi o jogo do ano. Você jogou? Eu joguei, sim, joguei. Maravilhoso. Matou o Radagon? Não matei. O Radagon é o do Cima do Cavalo? Não, esse daí é o… como é que é? Eu matei a da Lua. A Renala. Você não foi até o final do jogo? Não, fugou. Aí desistiu, cansou, acha chato. Eu jogava com três amigos. A gente jogava o mod, que jogava eu, mais três amigos. Ai, chique, chique. E aí a gente jogava, só que a gente matou só aquele cara que fica… Ele é bem grandão, em cima do cavalo. O Radão, esse é o Radão. Esse, eu só matei o Radão, o último. Mas é ali que começa a ficar babadeiro. É, então. Então a gente vai ter que jogar junto a qualquer hora. Vamos arrasar. Eu jogava com o que era… Só que era das bocas do dragão… Ah, isso aí. Então era meio de magia o seu. Isso, aham. Legal, detesto magia. Joguei esse jogo de samurai também, mas depois eu fui pra magia. Foi pra magia. Você joga de quê? Eu comecei como samurai mesmo, nessa segunda run também. É isso, eu gosto de ir pra cima. Não gosto de atirar de longe, não. Então você é ativa, porque joga de espada. Ah, querida, no jogo eu sou ativa. É a espadona do começo ao fim. Olha que R$279,00. Olha! Agora sim, agora eu vi. Mas quem que mandou a festa? Kevin, Samira e Lore. Na Kevin… O que é isso aqui que tá aparecendo? Não sei o que é isso aqui. Isso aí é uma emojinha de coração. Na Kevin pode entrar de roupa, sim. Vamos na próxima? Você, Lore e Bianca estão convidadas. Querida, eu acho que sua roupa que tava feia, que pediram pra você tirar, amiga. Será, mulher? Deve ser isso. Deve ser a sua casa agora, então. Será? Obrigado, gente. Mas a gente vai então, junto com a Bianca, comemorar meu milhão lá na Kevin. Com alguém que tenha um milhãozão dentro da casa. Um milhãozão, tem que ter. Tem que ter pra gente poder debulhar esse milho. As três, assim, vai ser lindo. Vai ficar só roendo o milho. Obrigado, gente. Fábio Rodrigues, que alegria estar ao vivo no Milhão da Vovó. Você merece tudo de bom, Loremilo. Obrigado, querida. Um beijo pra você. Obrigado pelo superchat também. Aqui, ó, mais superchat. Vovó, por favor. Faz a harpa e o anjo em homenagem aos velhos tempos. Parabéns pelo milhão. Não vou fazer. Minha convidada nem sabe do que se trata. Não vou passar essa vergonha aqui. Não sei do que se trata. É que eu faço live aqui há três anos, né? Daí eu inventava… Ai, não compensa, amiga. Não compensa. Você entendeu? Não compensa. Vamos ver mais algum aqui. Ai, tem um de 110 aqui. Olha, querida. Obrigada, Lore, por trazer pra nós a Samira. Referência no nosso mundo gamer. Sou fã zérrimo de vocês. O programa está tudo. Amo vocês. Beijos. Obrigado, meu amor. Thank you. Chique. Gente, agora vou sentar de novo. A gente tem a resposta do bocão. É um minutinho também. Porque eu acho que ali não me favorece tanto, mas tô tão bonita ali, amiga. É sobre isso. Será que a gente conseguiu acertar o bocão, Samira? Será? Só vai abrir se acertar… Só vai abrir se alguém acertar o número exato. A resposta tá aqui dentro. Por mais que eu não acesse, deixa eu ver, depois eu tô fechando. Querida, hoje alguém acertou. Caralho, eu não acredito. Será que eu cheguei perto com 900? Vamos ver, você falou 900. 900, eu falei 1.700, é isso? Não, você falou 1.500, que eu lembro. 1.500, que seja. Eu lembro, tipo assim, eu não espero acertar 900 exato, mas eu espero chegar perto. Chegar perto, tá bom. Eu chamo primeiro ou eu abro primeiro, gente? Acho que eu vou chamar primeiro a pessoa que ganhou, vou… Ai, meu Deus, ansiedade! Quem for lá… Matheus, 3.319 pérolas. Meu Deus, é sério? Amiga, meu Deus. Você que acertou aí no Twitter, a gente vai entrar em contato com você lá pelo Twitter. Então fica de olho, não dorme no ponto. Caralho! Vamos abrir aqui pra ver? Eu tô chocada! Quer tudo isso? Amiga, eu falei, os pacotinhos de mil é desse tamanho, amiga. Aqui, ó, é sério. É bizarro, né? A gente é muito burra. Meu Deus, eu não imaginava. Mas eu também, 3 mil, achei difícil. 3.319! É, perdemos o feio, né, amiga? Não, pelo amor de Deus. Então já que você errou, você vai ter que me dar 100 reais. Ai, 100? Não tenho. Só trabalha com euros, né, querida? Amiga, eu tô trabalhando hoje com rifa. Aposto ali na galinha. Uma coisa festa junina. Você gosta de festa junina? Eu amo, amiga. Eu amo também. É a minha fase favorita do ano. É? De verdade. E as comidas que você gosta? Todas de festa junina. Não, por exemplo, eu não gosto de pé de moleque. Sério? Não gosto muito. Porque é duro, né? É muito duro. Não, mas eu como. Você não gosta de amendoim? Eu amo amendoim. Eu como, mas aquela coisa assim… Acho que o que eu mais gosto é mucuzá. Não sei o que é. Não sei se chama, tem outro nome aqui. Acho que é curala que chama. Ai, que delícia. Nossa, obcecada. Eu amo, eu amo mucuzá. Sou obcecada. Tudo que é de milho, eu sou obcecada, amiga. Eu amo mucuzá, cuscuz. Eu como todo dia, né? Nem comida de festa junina pra mim. Mas é gostoso. Eu amo mucuzá. Eu amo mucuzá. Canjica é mais salgadinha, não é? Depende, tem canjica doce, né? Tem canjica doce e salgada. Tem a pamonha também, que é doce ou salgada. Tem várias coisinhas. Tem várias coisinhas, eu gosto. É que cada região também tem um tipo de comida diferente. Mas é tão gostosinho, um vinho quente, um quentão… Lá no Ceará, a gente não tem. Não tem quentão, mas você gosta? Não. Não? Acho que no Ceará não tem, porque lá já é tão quente pra tomar vinho quente. Isso é verdade. Eu não sei se não tem, mas lá eu nunca tomei. Eu nunca vi ninguém tomar vinho quente, que é quentão. É que aqui é frio, né? A gente tem isso também. Então acho que tem esse rolê. Samira, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Eu amo você, amo seu trabalho. Sou muito seu fã. Imagina. Vamos conversar com você. Eu também. Espero que a gente se converse não só em momentos de festa, mas que a gente se encontre mais vezes. Eu espero. E jogue junto. Tá convidada pra ir pra minha casa, assim, quando eu fizer o grande opening. Vai ter. Eu vou me mudar, né? Eu vou esperar. Vai ter o convite ou... Com certeza vai ter o convite. Eu vou pegar o endereço no Google. Não. Chega lá, é o Chili Peppers. Enfim, enfim. Cheguei lá com o convite. Vamos lá. Daí você vai. Obrigado mesmo de coração. Imagina, é um prazer estar aqui. Um sucesso de audiência você ter vindo aqui. Gente, muito obrigado. Eu amo Lorelay, sou muito famosa. Sou muito fã demais. Eu acho que pra quem conhece a Lorelay pessoalmente, sabe o quanto você é maravilhoso de conversar, de estar perto, de acompanhar. Imagina, imagina. Você também. De tudo que… A gente às vezes tá meio bebinha, quando a gente tem umas festazinha aqui no dia. A gente para os 10 minutos pra conversar, é muito bom se conectar. Reclamar um pouquinho. Reclamar da vida, é muito gostoso. Eu amo vir aqui. Eu vou ver quantas vezes você me chamar. Arrasou, amiga. Obrigada. Mesmo ainda mais depois de oito horas de live, vim aqui. E semana que vem, nós temos também Lorelay. O tema vai ser traição, gente. Quem vai estar aqui comigo é a Gabi Fernandes. É, querida. Ela tem muito o que contar sobre esse tema. Então, a gente se vê semana que vem, às oito da noite. Um beijo. E é nessa que eu vou. Tchau, gente! Tchau!